e eu vou acabar com o tempo outro magão tava com o tempo outro magão é o bem na granada magão eu joguei joguei muito também relaxa não sei na minha direita cuidado cuidado beleza é só nesse outro no gelo aqui não consegui não achei ele mano boa boa não tem uma granada vamos sair aqui trabalha aí trabalha aí mano vai quebra comigo embaixo da porta eu tenho duelo aqui tá aqui com bater em barro fazer em barro pronto tô tentando nos da ponta aqui vem 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 agora ajuda aqui na ponta que acabou meu gelo acabou meu gelo e a Luiz Rocha seguiu a página e tem outro é nossa tropa rapaziada bora embora rapaziada eu pulei botando no bacana ali entendeu foi nada pivete embora minha tropa também pulei botando só no colete dele mano tem as oito bala de mag 7 embora rapadura embora é isso rapaziada galera todo mundo que tá na live presta atenção mano quem tiver assistindo pelo celular pelo computador não precisa só alguém é quem tiver no celular aperta nessas estrelinhas aqui ó e aparecer a opção resgatar estrela de graça não custa nada mano manda para nós aperta aí todo mundo família nessas estrelinhas ver se você faz a boa rocha aí mano ora e embora rapadura valeu danilo valeu eduardo é hoje o nosso melhor é nossa mano fala marci lei fala valtecio e embora john tá gostando mano da live vizinha e valeu valtecio boa noite boa noite pierre boa noite samuel boa noite bruno adriano valeu josé andrado pelas 75 estrelinhas valeu fabrício shredder pelas 75 estrelinhas e tamo junto bora bora valeu eliano dniz valeu maicon dias valeu roberto nicaccio e embora essa invejada vai só três 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 receba é o cara arrancador de colete mano e bora 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 minha tropa o que acontece quando se ruxa rápido quando se ruxa rápido não se toma a costa porque agora imagina se a gente tivesse jogando que nem antigamente aqueles dois cara ali do magno se ficasse a vamos ficar safe não precisa ruxar a gente ia tomar sanduíche dos cara o negócio é esse viu cara sem papo mano ruxa logo acabou deitou um ruxa eu deitei um ali no time do elo voltei ajudei deitei outro na granada fui com o magno lá na frente passei a calca que o elo tava debaixo da ponta seis foram fiquei tonteando outro time acabou é isso mano não tem muito o que fazer não e aí e aí e aí e embora mais um boi azinho beleza olha o pico olha agora e vamos lá e valeu pelos dois reais cristiane minha maravilhosa obrigado minha linda embora tá ligado tá ligado todo mundo por aí bora cadê bora se embora galera quem tá gostando manda gg no chat aí mano então tá gostando da gameplay mano sem sem papinho mano sem papinho mano e valeu mano obrigado viu hora Caramba, eles estão na frente ainda Então, eles abriram muito ponto ontem, mano É, mano Bora Eu tenho um balãozinho azul, receba Ascensa invejada, sim, mano Sete tiros no colete de Mag 7 Quero ver ele morrer Fala, Israel Boa tarde, Jefferson Fala comigo, fala Magno, meu maravilhoso Fala, Lucas, fala Antônio, fala Rodrigo É nóis, Rodrigão Valeu, Mairão, valeu, Carlos Cadê o Magão, mano? Bora Bora, 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 tropa Vamos focar agora aqui, hein, família Quem chegou agora, segue a página Compartilha uma vez e vamos pra próxima, mano Bora Eita, motoca Magão Magão, a cal é aqui mesmo, Magão Deixa eu ver aqui É porque aqui a gente ainda tem como ir pra lá mais fácil Mas de cá pra cá é difícil, tá ligado? Na real não, que tem um macho feita bem aqui, ó Olha, os caras foram pra lá Os bacanas Opa, não, quero quebrar a calda A gente tá aqui, viu, Magão E a gente tá bem melhor, Magão Bem melhor mesmo, mano Olha, pega a arma e olha pra esquerda em cima, mano Correu, 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 correu Mano, dá pra pegar eles ainda Dá pra pegar eles ainda Não briga por arma, Mac-10 aqui eu vou pegar, sai Tô de... é em 94 Não consegui atirar nele, mano Um tiro, mano Saiu aquele cara marcado Derrubei um Tá Quem é? Tu viu? Feitinho Nossa, ficou sem vida, velho Derrubei um e o outro ficou sem vida nenhuma, gente Então vamos lutear rapidão Não, não, relaxa, relaxa, Magão Magão, tá falando pros caras Tá vendo por que é importante jogar meio de safe rushando logo? A gente não tomou corte em momento nenhum, mano Não tem como ficar preso A gente não pode, pô Mas ali, mano, ali a gente fez a boca com o quê? Porque eu falei que nós A gente ia fechar ou pra um lado, você vê Eu passei Mas você viu, mano A previsão foi boa Exatamente, é porque eu disse a você, Magão Se tiver um canto cover no meio da safe É o melhor canto sempre, mano É estatística, mano Mas ali, maltoca Ali não era meio da safe Ali era ponta, pô Ali era... ali... ali era mais ou menos meio, mano Não era ponta, ponta, não Era mais ou menos Foi boa, mano, é isso Mas foi boa, mano É tipo assim, eu gosto de jogar assim Porque se nós tivermos recurso Nós avançamos em um time Não em 10, tá ligado? Não em 3, 4 Jogar preso é osso, mano Eu não gosto de jogar preso, não Não, não... Não tem moeda aí, mano? Duas moedas? Nada, tô lascado, isso Eu tenho 3 Eu tenho 3 moedas Eu tô ruim de cá, por colher isso aqui, mano Tá ruim? Ó, tem um... Tem uma pistola de... Então eu vou pegar aqui o padrão, hein, mano Peraí, sacou... Ai Bora Galera Vamos lá, vamos pra lá, mano Já, pra assentamento Acabou pra mim aqui já o loto, viu? Ai Ai Tem uma raidinha aqui, ó Pega aí, Marguer Preciso de 2 moedas, mano Se alguém tiver Nada Não tenho nem as minhas Eu quero a granada que alguém pegou aqui no começo do jogo Peguei Tá Mano A real, tropinha A real, real mesmo Vamos fazer esse lotezinho aqui, ó Não tem, Magão Ninguém nem comprou gelo, Magão Eu tô com 0 moedas E aí, tropinha Como é que é, Magão? Assentamento Vamos já pegar o meizinho da safe Assentamento Peguei, vai Peguei, mano Tá Assentamento ruína, né? Posso ir? Ninguém comprou, não Tá todo mundo lascado Bora, bora Uma granada aqui, Matoca Pd Bora, assentamento Bora Posso ir? Vai, vai, vai Não, tô de boa Então, bora Bora, galera Deixa o likezão aí, Tati Maravilhosa Tamo junto Não vi nada, Magão Acho que não lutearam, não Cai em cima de um ganchinho aí, mano Cai em cima de um ganchinho Cai em cima de um ganchinho Em cima da cabeça de alguém RS Que aí Galera, eu posso ir para o coletivo Eu tô de coleto 4, capa 2 Não Não é isso? Tá de brincadeira Deixa o pau Tô 2, 3 Tô Colete 2, capa 2, na real Tô Pula, pula Vai sobrar 100 moedas Ó, tem mais um ganchinho aqui, gente Ó Eu quero mais 100 reais Pra comprar meu gelo Não comprei meu gelo ainda, mano Todo mundo de ganchinho Todo mundo de ganchinho Todo mundo de ganchinho Eu tô Tô 600 agora também Eu tô de macho 10 O cara pina aqui, Magno Já tô, já tô Já tô Não pegou a 12 nova não, Magão? Oi? Pegou a 12 nova não ainda, né? Tem aí, meu 12 nova? Tem não Olha o Pix, olha o Jaja, mano Pera aí, relaxa um pouquinho, mano Belzebra Se não fosse meu PC travando Os caras estavam reclamando da granada Que isso, mano? Primeira granada Os caras já reclamaram Não tem condição, não Bora, vamos Vamos, vamos Rápido Dá uma brilhinha nessa caixinha aqui, não é não? Tô 400 metros por ano Tem colete 3 aqui Colete 3 aqui, ó Não, acho que não vale a pena agora, não Porque, porra É nível 1, ela Nível 1, 1, 2 Viu uma W, uma W Pode prolificar pra cá Chegando, chegando aí Tô com 400 só Eu não comprei nem meu gelo ainda, mano Joga um real, Rigg, pra eu comprar meu gelo em ruínas Galera, eu vou jogar no coquinho aqui Pra ver se eu acho o gelo, beleza? Vou jogar com recalma, otacão Tá Não, pega o real Já já o pé, eu coiso Tem um K-3 aqui, pessoal Já tô, já Chegou Alguém vem em ruínas comigo, mano? Tô com um gelo só Já tô indo Colete 3, todo mundo já tem Pô, tô 4 Deu 3, 4 já Boa Linda, linda, linda Bora Já sabe essa posição, né? Aí Poxa, quer que tá indo pra onde, Magão? Tô? Só analisar aí, calma aí Tá Pode ser aqui em cima Tá, mas eu vou, só vamos lutear ruínas aqui, mano Não comprei nem meu gelo ainda Ah, é o na outro lá, tá ligado? Hum Não, não tem arro Não, não tem arro Passaram Boca de 12, quem quer? Já tô, já tô Eu quero, eu quero Tá comigo Só comprar meu gelo então Fala aí do gelo, hein? Vamos jogar nesse, 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 nesse Comigo, os caras devem tá lá daqui Bora Ah não, tô vendo Oi Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo Ah, derrubou o Magno Derrubou o Magno Tá de gancho, Magão? Tô de gancho também Não, mano, dei 200 no cara O cara não caiu Dei 200 já Vai, então vou quebrar gelo pra gente Quebra gelo Tem muita bala Dá pra ir na manha Posso, eu consigo chegar lá e jogar uma granada Posso ir? Passando aberto Boa Tem um ainda, tá? Tem um ainda Tem um na esquerda ainda Meio da WM, aí, cuidado Marquei um, vamos lá A gente tá, tá debaixo, eu acho Esse marcador Sim, sim Vai curando aí Vamos fazer, vamos fazer de boa Relaxa Derrubei um, só peito Meu Deus Vou aqui já Não, não, tem um no gol Ah, você morre Conseguiu? Consegui Tem muita coisa boa, não Tu quer alguma coisa? Assim, específica Pra eu procurar? Ele foi lá comprar, mano Certo É, não achei as coquinhas Não, olha aí Nos outros Galera, vamos voltar, né? Pro meio da save Deixa esse cara Tá salvando, tá salvando Deixa pra lá 1.400 moedas A gente compra coquinho na loja, mano Bora, bora, bora Jogar, bora, jogar Não sei, mano É, Magno A boca de 12 tá comigo ainda, tá? Magão, passa a cal Qual é que vai ser? Aqui, né? Lá na outra Essa daqui, ó Essa daqui Essa daqui Mas não, da direita Tá Quer ficar aí, não? Assim, eu prefiro ali Acho mais fácil de marcar, mano Beleza Mas passa a calma, não Você que é o líder, mano Não, aí mesmo, aí mesmo Tá decidido Eu prefiro aí também Aí tá mais propício pra fechar pra ele Fica em cima, fica em cima Fica em cima, olha aí Fica na esquerda São dois Joguei uma granada neles Posso subir? Tem um embaixo também Não, é o de baixo É embaixo, pô Não, é em cima não Marcado com a boca, 160 Marquei um Marcam bar, mata isso aí Mata isso aí Tá muito alfado Eu sei, mas o time tá dando cover Derrubei um em cima Derrubei um em cima Derrubei um em cima Derrubei um em cima, rapaziada 150, 150 Boa Derrubei um em cima Aqui da plataforma Ah, o pé aqui Tá, relaxa que a gente sobe Vamos dar uma aliviada Calmo, calmo Não, essa plataforma É, tá aí mesmo Ai, meu Deus Boa, boa, boa Bom gelo, bom gelo Bom gelo, bom gelo Bom gelo Calma, eu vou salvar São dois, são dois lá São dois Salvei uma toca Tá, são dois lá, tá, magão? Thanks Nossa, eu te salvei bonito agora Lindo, mano São dois lá Derrubam lá, derrubam lá Pode subir? Pode subir, Matoca Calma, deixa eu chegar pra subir também, mano Pode subir, magão Bora Subir, magão Derrubam um, magão Quebra que eu derrubei um Passou da gente, passou da gente Desceu Desceu, desceu Dei peito nele, tá correndo Ah, então Calvou, tropinha Vamos se juntar Recuei, recuei Boa Se juntar Ah, tô com 14 gelos, tá? Embora, tropa Eu tenho aqui, ó Eu não Magno Pega aqui o teu Boca de Deus Vamos, vamos sair daqui Vamos, vamos sair daqui Vamos, ruínas Eu preciso de pouquinho, rapaz Ruínas Não tem Ruínas Preciso de reparador Não tenho, Magno Eu vou usar staff quando ativar, relaxa Eu vou ver se eu tenho aqui Estão aqui, ó Dois Dropei Rápido Vamos sair daqui agora Vai, Magno Aqui, ó Comigo, todo mundo Pode descer Pode, pode, pode Eu vi, mano Eu olhei Eu sou ligeiro, porra Eu sou insano, eu Tenho, eu tenho 2.300 moedas E tenho 16 gelo, hein 16 gelo Eu quero que você Drop gelo aqui E comprar aí uns drones Preta esse gelo aí no chão, reguei Posso comprar o drone? Pode comprar o drone, Magno Para a mira Soltar um já aqui, né? Soltar um já por aqui Eu quero granada, tá, tropinha? Que a gente vai granada Duas granadas, Motoko Uma granada Tá Joga granada, Magão A princípio, vamos marcar daqui, mano Não quero rotacionar Granada, Mago Eu tô sem, tô sem Tô chegando, reguei O cara lá na esquerda, viu, mano Marcou, pegou aqui ou motoko? Peguei, peguei Dois malas ruínas Quase, quase não, tropei, eu vi Olhei pra cima, vocês não viram não? Tô lá Pede gel? Eu tô com dois gel só, rapaziada Com dez Tô com dez Tô com dez também Ah, cada um dropa dois pra ele Dropa dois, hein? Toma, dois mil aqui, toma minha parte Tropei dois aqui, Magno Beleza Valeu, rapaziada, obrigada Deu real? Vex Isso não Ô, família Se liga Dois marca à esquerda Dois marca à direita Gui marca à esquerda Eu contei, Magão, cadê tu? Marca aí, Mago Aqui não tem nada Vou marcar com o Gui aqui Ah, vou ficar com o Gui aqui Aproveita Pega o gelo aí, hein Não vacila não, mano Tá marcado, pô Tá marcado não Ali, ó Bora, bora, bora Joga com o Gui Reguei aí, tem que ser rápido Onde é que ele tá? Puxou aí, Gui, contigo Tá embaixo É só um, Gui, ou dois? É só um, só um Ele não me espalha Vai, vai, Magno Ele tá dentro Ele usou o negocinho aqui pra dentro, eu acho Usou mesmo Em cima Tá aqui comigo Tá aqui comigo, ele Marquei Marquei Caiu, caiu Tá, vamos pegar logo a safe ali, tropinha 26 segundos Aqui, ó Pelo caminho mais curto essa, dá de boa Vem Juntou, junto o boneco Juntou o boneco Fala boneca agora, tropa Galera, quem acredita no mais um Gui aí Digita GG aí, tropa Vamos bater o recorde hoje Tá aqui, tá safe aqui, mano Tá safe aqui Vem em casinha, embaixo aí é bom, hein, mano É É, aqui mesmo, vem Em cima da casa, trabalha comigo, Regu Deixa acabar o CR7, relaxa Pega safe, pega safe, pega safe Pega safe, pega safe Tentei um, marcaram Vamos Boa Da hora Tem um esquerdo, uma aqui no espaço Tá, relaxa, mano, relaxa que aqui vai ser complicado se não fechar pra nós Galera, manda trevo aí, família Manda trevo aí, pra safe ajudar nós, mano Tô aqui Cuidado direito aqui, porque... Vambora, rapaziada Tá ligado Tem 15 vivos, mano, deve vir alguém direito aí Tô olhando tudão aqui Ai, calica Não, gente Boa Deitei, deitei o marcado Tô sem capacete, mano Não, é porque eu não acreditei nesse capa mesmo, mas fiquei calado Cara, coxa aqui, ó 140 Boa, boa, boa Ajuda aqui, galera Lá marcar um squad É nosso, tamo safe, tamo safe Relaxa Tamo safe Marca os caras da esquerda Esquece esses daí, mano Para, para, para Marca aqui esquerda Todo mundo Tá, quebra esse gelo então Fica melhor pra marcar Caralho, todo mundo tapa, mano Mano, tem um cara que tá dando sol na cara, magão Se liga Marca esquerda, marca esquerda, mano Tem um cara que tá dando sol na cara, magão Marca esquerda, marca esquerda Esse cara tá fazendo um bug da C80, com certeza Certeza, mano O cara só me deu na cara Não deu um, não deu um, não deu um Finalista, finalista, finalista Tô tomando direito ainda, mano Davi Silva, bagosa do Santos Seguiu a página Relaxa, relaxa, relaxa Não deixa passar pra esquerda, não deixa Tô cravado lá Tem 50 nesse aí Relaxa, ele tá tomar gás Vai tomar gás, ele Ele morreu, morreu Aqui, aqui, aqui Matei Calma que eu tenho granada ainda Avança, avança Bora, bora, avancei um Eita, magão Que avançada esse Calma aí, calma aí Boa, boa, vai, 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 vai Tem na direita, magão Cuidado Maravilha, matoca Bora, bora Vou continuar Granada, matoca Granada, trabalha Vai, 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 vai Ruxa, ruxa, ruxa Salvando na esquerda Botou CR7 Derrubei Foi, foi um aqui Só tem um, viu Derrubei, derrubei Derrubei É moça Caraca Receita Pog Pog Manda GG no chat aí Rapaziada Bora Bora Meu time Maravilhoso Gigi Embora Tá ligado Rapaziada É nossa Minha tropa Tropa Todo mundo que tá na live, mano Que estiver assistindo pelo celular Não esquece, tropinha Tá assistindo a live pelo celular Pelo computador Não precisa Aperta nessas estrelinhas, ó Vê se você ganhou estrelinhas grátis Já parece resgatar grátis Manda pra nós Faz a boa Bora, bora, bora Embora Embora da tropa Valeu Alain Valeu Lucas Valeu Wanderson Valeu João Medeiros Valeu Rogério Valeu Hudson Valeu Marcelinho Valeu William Valeu Lenon Valeu Juliano É nossa Receba Essa é pra você, meu chat Embora Essa é pra você, minha tropa Essa é pra você, meus maravilhosos Vamos embora, rapaziada Começar a bagaceira, maninha Naqueles piques Naquela crocança É o homem É o cara da luva de motoqueira É o melhor do mundo Falei, mandei Valeu Sidney Pelas 75 Valeu Henrique Pelas 75 Tamo junto Falaram que se eu ganhasse Ia fazer piques de 25 Já manda o piques aí, mano Deixa eu ver se chegou Valeu pelos 2 reais Douglas Valeu pelos 20 Wesley Wesley aí, maninho Cumpriu a promessa Mandou 20, mano Wesley, tropa Que fez a promessa, mano Wesley, o chibata de ar É hoje, tropa É hoje, mano Bora Bora, bora Muito obrigado, Wesley Tom Miranda da Silva Seguiu a página Motivação, mano Aqui tá atualizado, mano 76 pra gente 71 pro time do Elo E 43 pro time do Pacheco Tá certo isso? Tá É a Pampan A Pampan tá telando E tá atualizando aqui Beleza Então, peraí Deixa eu atualizar aqui, galera Galera, obrigado pelo compartilhamento Vai deixando o joinha Vai compartilhando a livezinha Em modo público Vamos continuar no Tora Rê, minha tropa É hoje Gustavo Leite Seguiu a página Cara da Luba De motoqueiro Melhor do mundo Bagaçador de colete Quebrador de capacete Turrô, minha lenda Se der boia 30 no Pix Beleza Bora Eita Coisa boa Coisa boa Oi 53, isso Aí, rapaziada Acabei de atualizar o placar Pra vocês aí, ó Pega a visão Perdão Perdão O L é 74 Né, 73 Né, 71 não Mas não Tá Embora Ficou então O 76 É o nosso time L é o Fé 74, certo? E Pacheco 53 Boa Linda, linda, linda Pô, de novo, mano Longe E aí Vai fazer aqui O rig nisso? Aí já era Já era Não, não Essa calma aqui não Caraca Quero 16 pessoas Já, mano Não, mas vamos Cair aqui, mano Vamos tentar Essa calma Vem que saia Alguém, por favor Vai aqui ou aqui Rapaz Magão Você que manda Aí, vê esse bicho Vai por baixo Da casa do boss Linho Bora Ai, vai dar Aqui não Tem um squad Com a gente, tá? É Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Bora Eles caíram em escola Eles vão ficar sem loot Dá pra cair em celeiro E brigar Separa, separa, separa Sai, sai, sai Vamos separar aqui Pega a celeiro Eles estão em escola Peguei uma arma já M24 aqui em cima M24 aqui em cima Estou esperando vocês Pra avançar Bora Estou sem arma Estou sem arma Doceu dois E ficou dois na escola Passou pra esquerda Não, ficou sem O último ficou sem vida Marcado com a boca Ah, então estou avançando em escola Tem alguém em escola ainda? Não Tá O que é isso? Não morre Tá pegando tirolesa A gente Peguei uma tirolesa O outro desceu Mas o outro desceu A tudo a pé Eu Que sentido? Quero ignorar Puxa 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 Simbora Fala Gustavo Fala Renan Fala Lucas Bora simbora Tropinha Olha onde é que fechou Mano Que tristeza Tá bom O loot lá vai ter que ser Rápido demais Mano É É chegar e ir embora Exatamente Mano É tipo aquele rolê Vem só dar um oi Mano É não Cheguei Vim só dar um rolê mesmo Valeu Valeu Obrigado Caraca Não estou conseguindo comprar Boca de 12 Pega aí Pega aí Eu pego Estou segurando um aqui também Magão Rola eu lutear por aqui Mano Do jeito que eu lutei Acho que não Vou pegar o suprimento E volta então Se você morrer aqui Você vai Magão Não pega as últimas casinhas Lá de centota Não então Eu vou descer Para outra tirolesa Entendeu Não A última casinha Daqui Da direita Ou da esquerda Da direita Lá Não Não Toca então Fica aí Lutei em algum lugar Tem squad Cochinoc Você já sabe Não Vou lutear aqui Enquanto atua Eu acho que seu lute vai ficar cargado Mas Não Não Nunca fica Nunca fica Alguém Alguém passando Essas duas casinhas marrom Aqui Vou dropar aqui Dois gelinhas Aqui Tem três aí Passa nem na primeira Só a primeira Qualquer coisa Depois eu lhe dou gelo De boa Tá de boa Ficou até A última Foi Três Simbora Tropa Três batidas Três buias E hoje Hoje tá tranquilo Pra gente bater o record Tá mano Hoje tá de boa Hoje não tem Daqui a pouco Eu vou subir ali Vou perguntar se o Elo Vai começar a jogar hoje Ou não Aí você não tem coragem Não Não tem Elo Que o Jota vai ficar chorando O Jota chora Ah não Ali Você pode Se tiver perdendo Você pode subir lá Que o homem Não quer nem falar com você Eu subir lá Ele já vai me mutar Já 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 muta Eu não quero nem ouvir conversa Aí não é choro não Menino E aí Marcelo Fala com a lenda Embora Tô de boa aqui Já de loto Hein mano O placar tá certo Tá sim tropa Oi O que? Eu vim Sem dó Corre Segui Sem dó O Jota tá empatado Não tá não Eles tão dois pontos atrás Não Lá no placar dele Ele falou Ah tá O Jota não foi empatado ali Só pra lula Aquela cabeça é grande Tem pra mim Que quando ele leva Um artifatório Ainda sobra Ainda sobra A cabeça Viu Porque Explode uma parte E a outra É verdade Quer extensão de coleta Alguém sim ou não Prece pra mim Ele não vai não E a boca dá doce também Viu magão Tá aqui Oh meu deus Peguei outro extensão de coleta Caso alguém queira Alguém quer Se eu dei dois Vou jogar fora O que? Extensão de coleta Não Já tô jogando Tandandandandam HelloFest Acabou de matar um Um amiguinho Mas Scarlet matou um também O time do Shaka Tá por lá Ah é? Isso O time do Shaka O time do Shaka Pra fazer um trabalho Não é possível Por isso que Já dizem nos filmes Se quer Um trabalho bem feito Faça você mesmo Faça você mesmo É isso Queria jogar de grossa essa Mano Opa Vai chip aí pra mim Por favor Se acharem Coloquei boa noite Na live do Jota E levei ban Caramba Nossa Maria Ai é mitiroso não Alguém quer silenciador Eu posso guardar Eu quero Eu quero Eu preciso de um coletinho Terminei meu luto Tem tropa Tem que ter meu luto O cara quer jogar granada em você Quando estiver rushando Mano Eu fiquei com pena Com você aí Pelo amor de Deus Tropa Só toma granada Tropa Quem não rusha Quem rusha não toma não Peraí Peraí Meu coquinho aqui Meu coquinho Pegaí Pegaí Toma aí Toma aí Relaxa Só um minuto Ó Vou comprar umas coisas boas Pra tu aí Pega teu coquinho aqui De volta Vai embora Não Você tem moeda aí? Tenho Tenho 600 só Tu tem? Tenho Toma aqui o 800 aí Pega aí Roda teu coquinho Galera eu preciso de um real Pra comprar meu coquinho Vocês conseguem me dar aqui Mano? Eu tô sem Um real só Guarda um real pra mim Pra eu comprar meu coquinho Por favor Um coquinho Um coquinho no novo futuro Tem aqui pra mim Tô levando Matoca Tô levando As paradas pra tu Beleza Tem não Reguinho Real É a massa É porque É porque eu acho que a massa Já tá Mano é o seguinte Pega a visão Vamos rotacionar A gente pode ficar aqui A gente pode Aqui é a melhor carro Eu acho Mano A gente desce por aqui Tá E entra aqui Certo? É a boa Mas passar por Tá jogando solo versus squad Não É campeonato Tropa Galera Quem confia no quarto Buia seguido Manda GG aí Mano Chip Vocês tem chip Troca Me cura Matoca Vocês tem chip Ih rapaz Esqueci da pistola Me cura Meu Deus Me cura aqui Gui Chip eu tenho Eu tenho aqui Tô sem pistola Ah agora acabei chá Valeu Silenciador Tô com seu silenciador Viu mano Eu quero E dois cartuchos Três sobrando Aí Dropei seu chip aqui Me dá aí o Alguém tem um empunhador A três mano Eu já tava Pelo a dois Rápido Tô de um Silenciador Silenciador Eu tô sem empunhador Numa Pegaram o novo futuro Aí hein Ô Ô Matoca Meu Deus Não relaxa Me dê na safe Por favor Rápido Aí Bora Bora Vambora Depois tu me dá Magno Eu quero granada Também Quem tiver Eu tenho granada De kit Como é que vocês Tão de kit Quatro granadas Não tenho nenhum Tô com Quatro kits Quatro kits Seis kits Me dá dois Magno Tô com dois Posso dropar Matou Pode Pode Tô atrás de você Bora Vambora Vambora Tô Alguém Alguém tem uma mira 2x Pelo menos Pra me dar Pra me dar Mano O ship Eu preciso do ship Preciso do ship Hein Pode Cid aqui Pode Cid aqui Pode Cid aqui Cuidado 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 Deixa ele atirar Deixa ele atirar Vamos descer Quer pegar ele Vamos agora Vamos Atirou em mim Deitei um Deitei um Joga Joga Deitei um Marcado Se der pra explodir Eu explodo Decei um 170 170 Esse aí Marcado Sai pelo gás Sai pelo gás Não fica no gás Não Sai 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 do gás Aqui Galera Deitei um Marcado Dei um B Outro Eu tenho rapidão Tropa Vai rapidão Tem Relaxa aí Eu tenho Meio 200 Dropa aqui Eu vou comprar aqui Se você se fizer Se cura aqui Se cura aqui Todo mundo Rápido 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 Me cura aí Também Moeda Moeda Eu queria comprar colete Alguém tem 5 moeda Pra colete Granada Aqui Granada De boa De boa Alguém tem um empunhador A dois sobrando Na minha primária Comprou meu coquinho Passa calma Desce bima Desce bima Desce bima Não Vamos jogar aqui Alguém tem uma empunhadora Um aí Ou vocês querem entrar aqui De bocão aqui Não Bora pedra Bora pedra Vamos confiar Já deu a calma Vai na primeira calma Galera vai deixando Likezão aí Entra aqui Desce na direita Na primeira pedra Desceu Passou 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 Me dá essa boca Pega esse silenciador Tem que pegar essa treta Vamos pegar essa treta E aí Tem um na granada Também Salve e joga Salve e joga Deitei um na granada Vou curar Tem um cara na direita Tem um cara na direita Mano Toca aqui ó Bora Cara na direita Cara na lojinha Bora 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 Juntar na casa Agora Eu vi Eu vi Eu vi Deitaram do coisa Só ficou esses aqui Então Trabalha pelo lado Aqui Pagão Fazer granada Para a gente Entrar Sem coleta Alguém achar um coleta De três aí Eu acho que é o J Viu O cara da represão Eu acho Preciso dar um problema Ele tá roxando Pelo rei Grave aqui Não sei de onde eu tomei Foi dali da frente Que eu tomei Foi Pera o capacete aqui Mano Granada Vou tocar a granada aí Tem nada Do alguém Tem 11 11 Dropei Avançou Vou pegar Calma Cara Os caras aqui Descimam Ruxou Vê gente Ah Não consegue descer Regui Vou tentar Dá pra jogar ainda Relaxa Deixa ele descer Tô olhando Tô olhando Cara Tão aqui ainda Hein mano Bota gelo Bota gelo Tem que tentar Tô Tô Calma 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 Relaxa Relaxa Tô sem coleto Mano vai ficar de trás para o carro não bora vambora quebra aí mano rápido porque os carros já tá lá em cima mano mas vai ficar aí eu vou subir vou subir quase que morri me fechei me fechei para a gente precisa de ajuda tem dois aqui comigo mano na esquerda em cima vai embora vai embora tá bom segundo lugar bora mas eu não entendi esse final como é que era para fazer o que mano mano eu falei mano vocês demoraram foi mal ele tem um entender não entendi errado eu não entendi joga direito eu joguei direito mano mano eu falei não adianta discutir eu falei bora jogar esquerda você não escutou não tem como fazer nada então preste atenção na próxima já eu 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 escutei eu escutei vamos direita mano essa trocação joga para a esquerda aí o rei foi para a esquerda vocês dois foi ruxar foi para a direita foi mano relaxa tá de boa ficamos em segundo tamo na frente mantém e bosta mano a gente a gente enrolou muito a gente enrolou mano não era para ver não é não era mano avançado granada e pronto mas não era para gente era para gente ter naquela hora que a gente derrubou dois na granada mas não embora embora olha o saldo pelas setenta e cinco estrelinha mas não deu a causa foi para outro lado foi tropa eu entendi a cal errada mano é porque mano eu eu vi que tipo os caras já tava lá em cima nós não ia subir mano ia ser foda subir aí eu tentei subir logo mas você já tava lá na frente mas vou te falar magão deu a boa foi boa assim foi um errado que deu mais ou menos certo porque tipo que os caras não ajudaram motoco isso exatamente derrubou pacheco se a gente se a gente tivesse ido pela esquerda se pá a gente tomando do pacheco também o que não porque porque tipo ia ser uma troca de ti Ana Cláudia seguiu a página eles tentavam correr para ser foi eles atiravam no jota ia ser muito e fora que tipo eu tava com eu tava com papo de 10 gelo você com mais 10 eu não tava com tá com ele tá agora não tava sem sem nada mano de colete velho mas já era já era mano galera dá uma hidratada aí minha tropa eu vou beber uma água aqui mesmo eu não entendi também nada não no final mano e fora bora 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 E aí e bora vambora que queda foi essa quarta queda eu usei eu usei a moita galera só que ele pra que falar assim com motoca assim como tropa magão foi grosso comigo não não foi que foi grosso comigo magão não pô é porque tipo assim eu falei eu falo não sei se eu fui grosso eu falei tipo não adianta falar mais nada porque a gente errou todo mundo em conjunto para não ficar aquele ah não sei o que a mais não sei o que tá ligado tipo a gente eu chamei esquerda mas vocês já estavam lá na frente eu errei no ti e vocês não errou para o marcelo é Riviera seguiu a página deu na hora de ruxar e de rotacionar no mesmo tempo entendeu aí por isso que eu falei não não adianta a gente tipo debater isso agora porque foi só um erro de comunicação tá ligado é isso que eu quis dizer cara tão cara tão meio escrazinado aqui viu magão é cheio de mimimi mano é um bando de mimizento aí a dureza quebra caldo ela o que é pique de 20 que é isso minha tropa não fala isso não que eu tô doido para cortar o cabelo mano valeu é de tamo junto obrigado pelas estrelas mano tamo na frente ainda bora galera deixa o likezão minha tropa família todo mundo que tá na live aperta nas estrelinhas aparecer resgatar grátis não custa nada manda para nós essa boa bora 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 então sobre seguiu a parte eu vim aqui tropa um bom pô mano fez começou até legal né mas agora dá uma né mano o que é isso marquinha roubou legal a galera compartilha live tropa por favor compartilha lá e vem rapaziada para ajudar mano aqui a gente já caiu aqui é muito mais um menino tu acredita que ainda não respondeu acredita mozão eu fico triste viu e aí a escala e tem gente fila demais Bruno eu gosto de mais das caras mano os caras estão lá pistola magão porque os caras tava reclamando a escala que disse mano vocês estão falando que não não tem jeito não os caras joga bem o cara tem gente pena tropinha é a amada do rei gui o vice já dá ali e não trouxe hoje a gente tá acertando mano gente tá acertando a essa foi a nossa primeira falha de comunicação mano mas o que o magão falou é certo mano e a gente tem que praticar isso mesmo depois que errou viu que eu não adianta ficar falando mais não porque isso deixa o time com psicológico de uma laranja mano é mano vamos não tá certo você tá certo nem adianta erro erro viu que eu vou ficar tentando se fizesse isso não adianta de nada não ah mas se a gente tivesse rinchado na direito lá não acabou embora é é não adianta não vamos parar de ficar no o magão seria um dos dela que isso não mas não gosto de um dos dela o ximaria pode tomar o valor visto mano e para completar a gordura no dia é bom demais magão e aí tá vou cair com vocês então tem certeza que é que vocês e onde em cima e embaixo dá para ver eles aí em cima de vocês dá 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 e bem em cima mano se pai é quebra de carro aí né ah não tá indo para central se tal ai mano enrique me becaílo seguiu a página vai vai troleza ou eu peguei uma arma já não não só e aí vou cair no meio vou cair no meio marquei com a muco um tiro um tiro um tiro vou matar o outro foi a mulherita tem mais tem mais deu bem deu bem galera presta atenção na calma vou ajudar vocês eu posso lutear não 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 precisa não precisa eu vi que eu acho que é esse calma está aí não ou foi alguém que matou ruiva o cara caiu no prensadão mano entre o squad da gente e dos caras é brincadeira né mano difícil aí mas não é porque tava no pixel bugado ali mano esse time da cpx coitado mano é o do oh magão oh magão todos fomos não pega visão papo reto mago papo reto você tem que... vou dropar tudo que eu peguei aqui pai oh não dropei tudo mano tudo da outra vez hã? vem aqui só dropa as coisas que... que tu acha que... não 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 mas ele tá certo não posso ir cobrar um negócio dele e ir lá e fazer o contrato eu fiz isso ai mano tem que... quase 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 não mas é porque também minha defesa eu eu lutei aí por causa que eu já devolvi tudo sair aí sem nada mano tudo que eu peguei eu botei de volta obrigado obrigado pelo empréstimo bacana o pagão tá evoluído hoje eu gostei de ver mas não é mas eu já sei que ela já sei que teve uma conversa com evilha teve ou não teve e é isso é uma mulher ele ficou homem né Magno é isso assim mesmo a palavra é verdade por trás de todo o grande homem existe sempre uma grande moneda o bote grande nisso vai embora minha tropa eita dois dois sim sim e papo reto é um bacana vem aqui comigo que eu quero falar agora eu tô de paraquedas não sim sim é paraquedas acabou de cair então é o time do meu tiro aqui comigo 31 31 cai para o outro tá tá salvando o marcado tá salvando o marcado quebra e morreu direto aham e eu deixei só depois sala no pulmão dele homem o Flamengo escuteu os gritos Mengão ela aí tropinha gol do Flamengo foi tropa agora agora eu entendi tudo o cara já tá mandando as pessoas falar merda aqui aqui no chat é mesmo é por trás mesmo por trás mesmo a frase é essa mesmo a coisa é é acredito acredito que a gente fala não Magno cara de com o toquinho ó tem m24 na casa aqui viu o que você achar baixo eu pego 24 o que você não achou tudo ali para baixo não tinha alguém do da da beleza para branca não branca não só vejo se não me engano mano tô lascado viu mano eu achei umas 30 um p nessa nessa partida já velho e galera se alguém quer se vestir que eu quero hein por favor caraca Luciano aqui tudo mano e é isso mano primeiro meu lute aqui em ai dureza será que foi bacana que caiu aqui com certeza ele estava em um bom tempo viu que ele estava até luteadinho já na hora que te mataram eu acho que tinha acho que tinha só um luteado outro acabou de ver como a gente fica desligado às vezes exatamente se fosse um time bom tem lascado tudo é meus amigos aqui a Evelyn fez uma falta então não faz falta eu não faz falta mas mas se o cr7 tá dando certo um continuar é o que mais eu disse a gente não pode uma vez que perder o tal balde e para de fazer é uma verdade e aí oi 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 as-de-a-a-a-se-a-a-lhes-a-a-lhe-a-a-a-lhe-a-a-o-ol eu não vou ter para lá não tô bem de luta já família vou comprar meu gelinho e tô pronto aqui ó tô com alguém tem mais de sete sobrando aí doido galera galera se puder família faz a gente tá boa compartilha live não deixa atingir o marquinho levar o alcance embora não dá uma compartilhada aí mano eu tenho eu tenho mano eu vou comprar um pouquinho para vocês aqui relaxa a gente vai rodando aí chega a capa mas é magno então eu vou jogar seis moedas para vocês comprar os capa toma um cada um compra um eu vou eu vou esperar vocês comprar um pouquinho lá comprar né eu tô coletando a página eu tô com mil setecentas moedas para gente dar uma roletada mano eu não comprei gelo ainda eu tô com droga aí por favor troca galera compartilha lá e ver na verdade mano eu vou colocar esse dois do like aí troca por que tá tudo isso Bora magão caraca mano que queda foi essa velho mas aí foi esperado mano é porque é do da bagaceira lá que não vou falar para não é piorar né qual foi aí mas o ar o ar o ar né o ar e sim sim o conflito né reguei eu não sabia não e se foi na live é magno se falar né sobre sabia não é eles fazem isso mas é tipo assim para gente não evitar a gente falar qualquer coisa para passar informação falsa assim é mais ou menos isso tá bem eu não falei nada em tropa rapidão hein mano tem que puxar rapidão aí todo mundo junto vocês vão chá quem mano é um só é uma não a gente tá pegando o safe é porque ele tá na nossa posição mano que tá acontecendo aqui com um tiro eles são dois lá agora espero magão espero magão espero magão a casa marrom tá magão agora tem mais um viu magno galera por favor vamos reunir mano gente foi aqui marcado tá pega o reguei aí magão consegue buscar o reguei bora 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 pegar alguém embora eu vou subir eu falei com você não relaxa o papel já tô aqui né boa vem cá vem cá tropinha tem o padu lá ainda na casa marrom ó qual é a calma tropinha qual é a calma mano vamos subir aí vamos subir pela esquerda mesmo sobre pista pela esquerda vou só dar uma roletada aqui com amor eu podia dar uma roletada também mas não voltar não mano e tem grossa aqui 249 então deixa eu roletar aí já mano já que tá toalha aí vamos embora outro pouquinho alguém quer compra eu quero eu quero eu vou roletar para ver se a gente compra granada mano granada não gelo eu só tem que ter um hvadinho ali ó naquele meio ali ó e eu tô vendo aqui no meio ó a couve aí magão para roletar o galã vou deixar boa aqui outro pouquinho aí só com escoquei ó ó só com praia comprei outro pouquinho eu tenho dois pouquinho vamo embora vamo embora tá roletando colete 4 não a wm comprei a wm reguei comprei 2g e acabou tem dois de lei quem puder comprar bora bora magma alguém tem uma moeda eu compro esses dois gelos 7 gelos vocês estão como de gelo como é que vocês estão de gelo 7 gelo aqui eu quero granada mano quero granada precisa de uma bolsa 3 mano tô com 60 bala de ar 70 bala de um eu seguro aqui eu seguro aqui pra tu tá beleza mano a gente em dois vamos jogar direita eu acho que direita vai ter muito nas casas lá né sempre tem sempre tem sempre tem aqui ó toca o silenciador deixa eu ver eu vi eu vi eu vi tá aí tá aí tá eu vi o gente tá no pulo do morrinho aqui ó vem rapaziada vem 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 comigo tá bem 160 salva 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 e o outro tá um tiro eu dei capa nele thanks caraca cara me pediu um capa mano o jogador dessa equipe tá lixo cuidado que esses cara faz bug de mano tem lá tem lá tem lá naquela pedrona ali em cima magão vidro a cara lá agora mano olha o deck fechar mano vamos pegar uma façoca daquela calma 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 vamos ficar aqui calma 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 vamos ficar aqui não vamos rotacionar agora ele me escuta mano ou vocês querem adiantar safe pra tentar matar o time do cara ok o cara eu acho que vai ter ruim eu acho que é uma pedra é melhor assim a velha a gente tem como ele é um de cima ele me escuta então a gente sabe a gente sabe a gente tá atrás da pedra tem cor a só que ali não vai perder muito Tão quase safe aqui, tá meca Ali na frente eu acho que tá safe nessa próxima pedra Lá no NE30, lá no NE30, só a cabeça dele Eu morro Lá em cima Quebra o drone Ah, granada, alguém que tem granada, mano Joga aí Tomei, tomei, time do Jota aqui comigo Esse da pedra é do Jota também, mano Ele me esvado Quebrou um gelo Bora, bora, derrobo um, Magão Tá aí, tá aí, Matoca Boa, salva Tá lá em cima, na esquerda Ah, relaxa, relaxa Tá vindo outro já Joguei pra salvar Tem dois danos cove lá em cima, tá, mano? O BNP seguiu a página Tentei um Tá, relaxa Deixa eu curar, mano Relaxa, relaxa Calma aí, calma aí, calma aí Sim, certeza, certeza É nossa É nossa É nossa Minha tropa É nossa Manda GG, rapaziada É fraca, mano É nossa Nossa tropa Vamos embora, mano Galera, todo mundo que tá na live assistindo pelo celular Não esquece, mano Todo mundo que tá na live assistindo pelo celular, mano Aperta nessas estrelinhas aqui, ó Se aparecer a opção resgatar estrela de graça Não custa nada, mano Manda pra nós Sai da boa Me chama de cachorro Bora Deixa o like, tropa Magão Magão, me diga uma coisa Magão, posso pedir uma coisa, Magão? Me chama de cachorro, mano Cachorro Simbora Valeu, Leonardo Tua lenda Eita, porra Mas você viu aí, Magão? Assim, o meu instinto como é de salvar, mano O Magão cai aí, instagelo, mano Aprendi carregando vocês, tropa, na ranqueada É isso, mano GG É instagelo que bota, mano Dá nem tempo pra os caras tentar finalizar Pior que eu fui roxar ali, tomei um na cara, mano Lá de cima, o cara dando porra Mano, esses caras, esses caras tão muito pistola na minha granada Dessa vez eu não acertei muita granada, não Mas o que eu parei esses caras, mano Jota rushou sozinho sempre A Scarlet tentou pegar a costa no meu 3 de 1 Não sei nem como, que eu não jogo com essa arma Sorte, né? Não sei nem como, mano Ela pulou tome Bora, bora Botoca, o Hegi faz live? Sim, é Guilherme, Hegi, a live dele Hegi PB já acha Hegi PB já acha, mano Bora, vizinho Já, já A K, o... A Manu A Manu, alguém Algum humilde Bora, mano, bora, bora Nossa, eles ficaram em terceiro, foi boa demais Não foi o terceiro? Foi, né? Eles ficaram em terceiro, tropa, ainda, mano? Foi, foi A gente matou um cara embaixo ali, sozinho 1x0, Corinthians, é isso, mano Tropa do M, insano, é isso Não foi do Flamengo, não? Não foi do... Foi gol do Flamengo, não, velho? Foi, não? Tá 1x0 o Flamengo, mano Ah, tá Mas você quer o Flamengo e o Corinthians Galera, quem é flamenguista no chat? Digita 1 aí, tropa Galera, qual a torcida com vocês aí, mano? Vambora Qual é a torcida da tropa? E vilha? Tô de rangaço, mano Fala, fala O do malvado é nóis, mano Cadê o time da N.P.? Não sei, mano Cadê a N.P., Magão? Não falaram mais nada, não? Não sei, velho Eu acho que os caras... Leonardo Telles seguiu a página Quitaram mesmo os caras, mano? Jota Santos do NH seguiu a página Sinceramente, disse que deu não Aí é dureza Eu tô por fora do time da N.P., rapaziada Sinceramente, mano Tô sabendo, não Bora, tem vaga É um minuto pro gol Ai, Calica Tá ligado É o magão Mano, pô Nossa, foi De começar a live A gente falou 3 minutos aí, mano Seja quem for 3 minutos Deixa a off Galera, quem tá gostando do jogo assim, família? 3 minutinhos pra começar a partida Digita 1, tropa Passou 3 minutos e ninguém entrou Já era Vai ficar fora Seja meu time Seja o time dele Seja o time de Pacheco De quem for É isso, mano Mas é isso, mano Todo mundo aqui é adulto Não tem essa, não Perdei 10, 15 minutos aqui Tá mais aqui, né? Que a Gaiz, normalmente Eu também Quantas quedas hoje? Vão ser 12 quedas Vamos pra sexta, mano Bora, rapaziada Ela morreu no drop Mentira Eu vi ele morrendo na batida Eu não sabia que era drop Pensei que tinha sido gás, mano Ai, Magão Era boa de vir lá Perlutar ele Eu vi ele morrendo na batida Vixe, um ele morreu no lugar, mano Bora E pelo aí, opa Obrigado, Deus abençoe Pulou, 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 pulou Aí sim, pessoal ajudando aí Tá ligado É, rapaziada Mano, rapaziada É top Vai rodando as lives Aí vai nesse Um like Só rodando as lives Só pra deixar o live Já tá com falta Mano, é... Caiu gente lá em playground E caiu gente lá pro assentamento Tem a cal aqui É câmera depois Magão, presta atenção na calma Magão Caiu o cara em playground E caiu assentamento A cal é a gente Lutear rápido E a câmera, viu? Vou pegar a parte de baixo ali Da outra Da outra Você lutinha comigo? Tem cara, tem cara Quebra de carro Quebra de carro O cara acabou de cair aqui agora Como assim? Um tiro Deitei, deitei Que é esse louco, mano? O Zeltrado Seguiu a página Subiu só ele Ô, Mec, relax Uma foba não pra salvar Falveu o Motoka de boa Dropa a munição de 2G, Motoka, por favor Tem kit? Tem kit? Não tenho, não tenho Tem mais, pessoal? Tem sim Tudo com o Magno lá Tô chegando Foi dois, pelo jeito Não, não, não Um tiro, outro Um tiro, outro Confia Tá aqui na minha frente O Magno Falta um, falta um Eu acho que esse aí Não foi o que eu deitei não O outro tá um tiro Foi, foi Foi? Foi o último aí? Fisca Eu matei dois Eu matei o primeiro Que caiu do meu lado Não, relax Era o outro, então Não, esse cara não caiu direto Ah, tá Sim, sim Era o último aqui, né Mas o outro deve ter caído Em outro canto Não, mano Eu matei Quem matou o Cotos aí Eu matei dois E ninguém matou mais nada E essa foi a história Tá errado Não, três caras Tá faltando um Não, não Eu terei dado um Foi um salvar e um ficou Olha lá Tô comigo Tô contigo, tô contigo Particular Tá em cima, você viu? Não sei se ele pulou E? Tá entrando Entrou num negocinho Numa toca aí RS Direita Essa aí pela direita Um tiro Foi, foi embora A madre Aí, ó Mas os caras Querem quebrar a calda Gente, mano Vex Mano, esse cara Me empinou todo Ainda deu uma bastonzada Na cara dele Mano, sem gelo Eu tô sem kit, mano Eu rushei de atrevido Mano, sou meio atrevido Mano Você fala agora Sabe o que eu lembrei? Eu rushei do de foice Lá naquela cara Aham, tu matou todo mundo ali Não foi? Caraca, que covardia Foi, mano Nossa Foi, mano Isso é roubado Se vier com o lado O Magno falou Derrubou todo mundo ali Eu falei, ué Trope, eu preciso de kit, mano Tô sem kit Tenta aqui, ó Tô com o cara passando na aberta aqui, gente Dois caras passando Três caras na aberta aqui Mete fogo Mete bala Quatro Quatro caras É, tô sem kit, hein, mano Eu tenho kit aqui, mano Vou pegar com regue Você tem kit, regue? Tenho Pessoal da... Ser bichis Ou tira esse que passou, Magno Calma, eu tô sem... Eu tô sem... Sem jeito Eu vou comprar a gente e vou Tá Tem um inimigo branco da esquerda Que tu riu aí Resíbe, amiga Me tá aqui Quero que... Vai, Magno Tô na bota Nos dois gelo aí, tá? Da esquerda e da direita Tem bora Quase que você... Você pega eles dois de frente, mano Aí, pode ir Boa Vou quebrar gelo pra vocês Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Que golpei na casa, Magão Do gelo, do gelo Do gelo já foi aqui, ó Na casa, na casa, Magão Na casa, tá salvando E aqui, ó Tá salvando? Tá, tá salvando Aqui em cima Um tá sem HP nenhum O outro tá... Tá... Caraca, como que esse cara não caiu, Magno? Tá marcado Um tiro Tem outro na sua história Tem outro na janela Tem outro na janela A janela Eu tenho moeda, relaxa É isso, mano Vamos juntar pra não perder mais recursos Tem outro aí, Magno Tava um ainda Meu outro tá marcado aí, mano Meu outro tá marcado Meu outro tá marcado Não, foi não Não, ele salvou O cara salvou O motoco derrubou O cara, ele tava salvando Ah, entendi, entendi Meu loot tá marcado aí na... Eu vi, eu vi O cara tava deitado, mano Aí não dei condição, não Eu quero Eu quero dois reais pra comprar um colete, mano Tô sem colete Tô complicada, hein Eita merda Achou outro time aqui Achou? Dá pra fugir? Não, né? Bota gelo, bota gelo, Gui Bota gelo, Gui Tô tranquilo Eu tô sem colete Tu tem dois reais, Magno? Pra comprar colete? Calma aí, tropa Relaxa Eu tenho Eu tenho Volta, volta Volta, volta Volta Tem um bipode sobrana Alguém quer? Dropeio Não sei Hum... Um bipode eu quero, eu quero Eu quero Ah, boa, boa Carapinha ser top Eu tô com essa arma, mano Porque ela dá muito dano no peito No capo e ainda quebra gelo Mano, se liga Qual é a boa aí, mano? A boa boa, deixa eu ver Ah, boa é a gente ficar por aqui mesmo, Magno Espera fechar Tô com quatro ganhos só Tô com seis Vocês lutearam bacana, tô com o sem gelo Sim, eu vou jogar Eu vou jogar o meu drop aqui, mano Relaxa aí, ó Joguei o drop meio da rua Cuidado aí, mano Maria Cassiano Mas é que as casinhas que tem os drones Os drones não, mano Os coisa Olha, granada Como é que vocês estão? Granada Tô com... Tô com granada Eu vou pegar esse pouquinho aqui, mano Tô com uma granada também Tô com uma granada também Tô com uma granada também Bora que bora Galera, deixa o likezão aí, minha tropinha Faz a boa Valeu Aldenir Valeu Tatu Adriano Valeu Lucas Valeu Tainara Galera, quem tá no chat aí Digita GG, mano Acho que bugou o meu chat, tropa Alguém pegou aqui o... Ah... O negocinho do Meiranha O negocinho do Meiranha O... Eu peguei, toma Dez balas É, balinha Peguei a... Ó, vai cair um pouquinho aí, ó É a C80 aqui no drop Magão, eu acho que é aqui de novo Viste Magão Acau, viste doidão Olha aí, Magão Olha onde eu marquei Precisa de nada É bom, a gente não precisa de nada, né, mano GG, tão gostando Manda o dedinho assiste Vai gostando, tropinha Bora, comunica aí, mano Querem de lançador Então a gente volta, santuário E vai do lançador, mano É, ótima ideia Bora, agora O Slay Santos seguiu a página Rapidão, rapaziada Quem confia em outro Boi aí, digita GG no chat, mano Quem tá curtindo Deixa o like, velho Bora que bora, minha irmã Obrigado, obrigado Tô só com o kit só Eu tô com vocês Eu tô com vocês Eu vou dropar os dois Que tá aqui, Gui Já pra tu Ó, vou fazer Eu vou Posso ir, mano Só vou quando todo mundo Tiver pronto de ir Beleza Tô aqui Com mim Cheguei agora Posso ir, ó Vou lá Pode ir Vou na sua cora Todo mundo Todo mundo Certinho, mano Certinho Tem cara aqui ou não? Eles estão brigando Aparentemente Lá pra direita ali, ó Tamo bem Por enquanto, mano Tô com seis vizinhos De rodar, mano Me dê aí, então Que eu vou rodando Me dê Todo mundo Todo mundo Me dê Vem lá, Rigg Não, Rigg Me dê só uma Que você fica com a da W Melhor comprar O coquinho da lojinha É Eu já tenho um coquinho Já Eu também já tenho Já, mano Tá, vou comprar o meu Eu não tenho Pô, deixa Você vai sobrar a moeda aí? Tem um coquinho aqui pra vender Eu acho, não? Eu te compro Coquinho, Rigg Relaxa Tá Alguém Vem comprar o dinheiro Vem comprar o dinheiro da prefeitura Aqui, tropa É O Mago não consegue O Mago não Não, eu não consigo não Porque eu não Sobrou moeda aí, Matoquinha Cobrou duas Mais duzentas aqui, Gui Pode ser Mais duzentas aqui, ó Me dá um gelo aí, alguém Tá Eu tô fazendo gelo, mano Tô com três, tá? Toma, Magão Toma um gelo Comprei Toma teu coquinho Bora Valeu, valeu Cadê as granadas? Tô com três, mano Tô guardando pro final Tamo com pouco recurso Tô com vinte Não, só com treze Tem como eu dropar cinco aí, Matoquinha, tá bom? Aqui dentro da casa Só pra gente ficar claro Tem um lugar ali na plataforma na direita, ali, viu? Onde a gente fica, geralmente? Assim Eu vou ficar olhando na costa aqui Ô, Gui Se você tiver muito gelo E deve conseguir ficar Ah, não, mano Pior que eu tô fazendo gelo Beleza Fazer pelo menos mais gelo Tá com quatro de gelo, Gui Tô com sete, se eu não me engano Vou pegar uma aí, então, viu? Peguei, tá aqui embaixo, aqui Reparador de baixo, pra gente Mas eu não preciso, não Galera, rola pegar aquilo ali, ó Vai, vai? Eu peguei dois, eu peguei dois, Gui Eu peguei, eu peguei Me dá, me dá que eu ver aí, então, mano Aonde, aonde, vocês querem pegar? Aonde, aonde? Aqui, ó Eu vou atacar um negocinho Vou pegar aqui e vou pra aí, beleza? Vamos fazer o seguinte Não vamos pra lá agora não Porque Vamos só marcar Ver se vai cair cara lá Vai pra lá, tá ligado? Aham Fica por aqui mesmo Marca playground aí, todo mundo Playground Como é que vocês estão de super kit? Tô sem nenhum 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 Tem um, eu tenho um Tem nenhum não, Magno Eu te dou um Vou jogar aqui embaixo um, tá? Não, valeu Dropei bicoada aí, ó Set kit, set kit não Tô com... Olha ali, ó No ponto baixo, ó Tô vendo, já vou lá já É, esses caras de novo, mano Coitado, esses caras Pelo amor de Deus, mano Eles vão querer pegar a nossa casa aqui Que eu queria ir Atividade aí, mano Outro pouquinho aí Se alguém tiver sem Ó, o cara aqui, ó Marcado, dei 30 no peito dele Vixi, não tô vendo a marcação, Magão Quebrou um TR-7 Quebrou no gelo Quebrou no gelo dele, Magão O cara lá onde a gente matou Lá no NE Quebra Quebra Eduardo, a minha irmã de Soaza seguiu a página Ele tá na terra de... Tem uma pedra lá Falispa Vard seguiu a página Tá avançando pra árvore Tá saindo em refinaria, morreu Foi pro gás Marcado Mais um saindo em refinaria Morreu também Boa Tá bem aí, Rigg? Aqui tá de boa Boa Caiu um drop aqui, rapaziada Ó, na esquerda Não, né Deixa aí Mas eu acho que não vale a pena não Fala não, fala não Vamos lá, tropinha Vamos descer, Magão Lá pra tua casa Não, peraí, peraí Vamos para bater, né Para bater Mano, e essa antena aqui É furada Essa antena aqui, mano Essa antena aqui é furada Essa aqui, ó Aqui, deixa eu marcar Mano, me dá duas moedas aí Alguém rápido, rápido Duas moedas Aqui, ó Cara no drop é azul aí, gente Valeu Tem cara no drop é azul aqui embaixo Tá Opa Tô com sete Sete Galera, quem confia no quinto buia Manda GG no chat aí, rapaziada Bora Granada Granada, quem tem granada Já faz a boa, mano Zero Só flash Mano, com todo respeito Ah Tem outro cara aqui, Gui Tem, tem Chamou dois drops Cuidado, vocês estão abertos aí, hein Tem um cara descendo aqui Caralho, como que eu pinei isso, mano Ah, tem cara na direita também Sai daí, Magão Sai daí, Magão Cuidado Tem cara na direita ali, ó Cara aqui, ó Quem é que tem um gás aqui, ó NW, dois caras passando lá na lojinha Passou dois caras na NW da lojinha Direção ao celeirizinho Deu B lá, é o J Quebramos gelo, tá quebramos gelo Tô tomando a direita, tô tomando a direita Galera, tem direita e tem esquerda ainda Nas nossas costas, viu Nas nossas costas Ah, vamos acalmar, vamos acalmar, vamos acalmar Aqui tá safe Ó, tamo safe Eu venho lá na casa Vamos focar o pessoal do J Vai vir em cara as costas ali, ó Cuidado Não, não, de boa, mano É, vocês tem kit, eu tô só com um, velho Eu tenho Dois só Finaliza, finaliza 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 Garantir aí Tão mirando aí na gente também Os da direita, é isso que é Z Cuidado Não, dá cara, não dá cara Fala de cair que o kit já acabou A gente aqui não tá safe, né gente Tô um pouco pra frente Relax Aqui tá safe, aqui tá safe Onde eu tô Onde eu tô aqui Vamos aqui, motoca Aonde eu tô tá safe Vamos focar full esquerda Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Tô parado Pega os caras da direita Pega os caras da direita Pega os caras da direita Não tem que sair Não, direita não Direita é vantagem nossa, pô É de esquerda Não, mas só Esquerda Não, assim A gente fica aqui na esquerda E mata os da frente, entendeu? Não, não tem que falar por quê Os caras tão atirando E nós também, entendeu? Matei o cara forte Pronto, deitaram, deitaram 4v4, hein É o sincero, hein? É o sincero ou não é o sincero? É, é o sincero Vou quebrar, vou quebrar Não consigo também Não tenho Não tenho Não salva, mas eu não salva A gente tem que coberta Não pode ser o cara que quebra a direita Não cai, mano Tem que ser outro Que nada Só dessa vez que eu não consegui bugar o pixel Olha, papo reto Com todo respeito Tu nunca quebra a direita Pra cair, velho Não é, não é Galera Todo mundo, família Faz a boa Deixa o likezão Coraçãozão Valeu, tropinha Valeu, valeu Valeu, valeu Quem gostou, digita GG, mano Segundo lugar, Tamek Bambambambam Valeu, Bruno Valeu, Marquinhos Valeu, Kleber Valeu, Jefferson Nem usou o granado O cara morreu, mano O cara morreu, mano Não tem como, mano Não usei granado Não usei foi nada, tropa Valeu, Maicon Valeu, Aline Valeu, Larquinhos Tropa Todo mundo que tá na live Apertar agora nas estrelinhas Se aparecer resgatado de graça Não custa nada Manda pra nós, César Boa, rapadura Ajuda nós, maninho Ela amassou vocês? Mano Mais ou menos 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 Valeu, Heloísa Valeu, Lucas Voltuamos, amor Segundo lugar Segundo lugar, mano Bora que bora Valeu, César Prata Valeu, Lucas Valeu, Gerson Valeu, Matheus Valeu, Henrique Valeu, Maxwell Valeu, Breno Valeu, Bruno Beijo, Pampan Tiro só no peito, mano Por que não passaram pra atacar no gelo, Magão? Porque eu tava, mano Tomei um tiro de AWM Eu tava com 200 de vida Eu vou adivinhar que a AWM vai me dar um 205, pô Mas é sério, mano O cara que tem que quebrar gelo é outro, mano Magão, Magão Eu vou dizer de novo, velho Com todo respeito, foda-se, Magão Eu tentei porque eu Eu tava treinando bug de pixel Tava funcionando Não é 100% Não é 100% que eu vou bugar pixel Igual dessa vez Porque eu não tenho um prática na bug do pixel Não, mas relaxa, Regu Acontece Igual do Botoca, tá ligado? Então, mas eu já É por isso que eu tô falando Eu tô falando na boa Tipo, tem que ser outro cara E por que você não fala Porque você não fala Tipo, melhora Porque eu tô tentando melhorar Porque você é o cara que Não, escute Você é o cara que precisa Dar 150 Não quebrar gelo, mano Entendeu? Eu sei, eu sei Mas esse Você não precisa Pacheco pontua não E tem mais terceiro Pra disputar com vocês Mano, o Pacheco O apeludo que deixou eles na mão, mano Valeu, Marquinho Valeu, Lucas Simbora Valeu, Lucas Melo Valeu, Henrique Valeu, Natiel E tropa Pra resgatar a estrelinha É só apertar Se aparecer resgatar grátis Não custa nada Faz a boa Era melhor você ficar mirando Que nem o Elo Pra dar um tiro Na cara Magão, mas é aquela coisa Magão, regue caiu Esquece, mano Finalzinho ali Era Era só nós mesmo Não tenta salvar Mas dava pra salvar, mano Só que o Elo Me deu um tiro Mas mesmo assim Você não fez isso, Magão Não tem muito justificativa, velho Não, relaxa Já passou Depois discute, mano Na moral Senão vai ficar Vai começar Relaxa Relaxa Eu não tenho Valeu, Anderson Meu maravilhoso Sim, Agelo Tenho certeza Que você tem Daniel Garcia Vaz Que seguiu a página Não é o Rei Gui, mano Só pra ficar Cara Essa é a minha opinião Nesse detalhe, mano A partir de agora Entendeu? Porque o Rei Gui Mano, já tem um histórico De cair nessa brincadeira Já não é de hoje Tipo Valeu, Kaique Valeu, filho Tropa Seis quedas Quatro boias Dois segundo lugar, mano Dá pra gente dar dez boias, mano Hoje Hoje o time tá bem Mas, mano Se liga Eu, ó Mano, essa discussão Vai deixar o time desestabilizado Na moral Discuta depois, mano Tá não Não tá de boa, mano É, não Relaxa Só pra recolher Eu falei pra o Rei Gui Não bugar pixel Porque ele sempre cai Mas Se ele quiser continuar Beleza A próxima vez Eu não vou saurar Tá ligado? Só isso Eu vou continuar Porque eu vou tentar melhorar Boa, boa, boa Então, pronto Acabou Acabou o assunto Em vez de você Me influenciar Por melhorar Você tá botando pra baixo Não, pô É porque A minha ideia Pra você Pra o seu jogo É 150 É o que você é perfeito Eu sempre tento Dar 150 Mano, pelo amor de deuuu Minha tropa Porque, mano O que é que eu faço Pra esses caras parar, mano Digita pra mim aí, mano Ele me baneiu Mano, mano Se o Jota tiver falando alguma coisa Manda ele chupar um pinico, mano Eu quero lá saber Daquele cabeça de nós todos Valeu, João Marcos Valeu, Karina Valeu, Rei dos Eletros Valeu, William Mendonça Valeu, Thiago Valeu, Fabiana Valeu, Romilton Galera, depois dessa Eu vou relogar Não esquece, mano Bora Eu quero que você faça Não vai dessa forma Que fala essas coisas não, pô De boa, de boa Então, beleza Tipo, o jogo em si Você pode tentar Tipo, continuar quebrando De boa Tá ligado? Só que eu não vou Errar em salvar E colocar gelo Mano, eu não tô tentando Errar, mano Tô tentando acertar cada vez mais Mas Dessa vez Não é certo, bai Boa, boa Relaxa Relaxa, tropa Tá bom, tá bom Passou, passou Embora Focou, já era Ai, cara 2x0, Mengão Hein, minha tropa Cadê os flamenguistas Mandando GG, família A gente tá na frente ainda, né, motota? Tamo Não Passaram agora Porra Ontem, eles fizeram muito ponto Na nossa frente, mano O Foto lá Foto lá Mas a gente fica pra baixo Que porra é essa? Hum Por resto Mano, é porque Tá muita distância Tá ligado? Tá muita distância, mano Muita distância mesmo Do 10 Eu não sou de acordo De ter botado 10 pontos Mas Se é 10 Vamos embora De ter botado 10 pontos Já começou a ficar meio escrazinado Já M24 nos caminhões Se você precisar, mano Tá, eu achei um aqui também É porque, mano, não tem o que fazer, mano É porque, mano, não tem o que fazer, mano Nesse meta Não tem como você sair bombonzão É uma exceção Você sair bombonzão Oh, 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 oh O motor Oi que vai fazer na granada não sei vai mudar o método eu ouvi dizer aí que vai mudar agora agora você vira nova personagem o que ela faz ela ter atrás de gelo né nossa mãe você é doido eu já falei para vocês não mano aquela personagem aquela personagem ali a garena e olha que não é nem tipo parceria mano imagina você botar o gelo do nada você morre mano atrás do jeito mas eu acho mas entenda entenda ó vou fazer a lopra demais presta atenção a uma nova personagem vai atravessar gelo às vezes mano atravessar gelo a primeiro a mira não vai grudar segundo é se atravessar gelo não não vai dar dano na parede de gelo terceiro o dano atrás do gelo não não tá testando porque eu lembro que nenhuma coisa que chega no servidor avançado dificilmente é igual mano tá ligado porque é que nem a svd y a svd y você dá o nome de dano atrás do gelo tá ligado não por essa personagem essa personagem e por exemplo dia 180 você dá 300 de dano não diminui nada e o dano dela atrás do gelo eu vi eu vi eu vi o diazão testando lá dando 300 de dano mas essa personagem não vai poder ser o elo já já baneu já não beleza mas para gente criar conteúdo mano é eu vou comprar já para que a eu vou comprar o conteúdo né valeu jardel eu vou usar mas não a gente vai falar nisso que tu tá jogando arranquei dizia lá mano ou sim que boa é isso sim sem ser semana não é possível três dias já o louco fazendo um papo de contas que o alguém quer que eu jogo esquadra né na arranque eu não jogo solo eu jogo esquadra eu tô fazendo nove dez de boa mano padrãozinha 12 vezes hoje eu fiz 15 numa partida tá normal magão normal nossa aqui ele queria que eu usa do tec assim é do tec fora bora bora embora tropinha já deu demais o tempo aqui mano era para gente sair em 49 já estamos em 51 hora jota tatelando um beijo naquela cabeça de rapadura vai embora galera galera quem acha que ele tem cara de telador de jeito a humano quem concorda com rei rapaz o teu cheque concorda em peso aqui viu ano e o dia também é moeda aqui ó na 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 parte esquerda do coisa magão muito drop caindo ali ó como é que vai ser a calma gão vai ser lá na casinha da gente e magão deixa eu passar uma calma gão uma calma que boa presta atenção magão e se a gente pegar aquela guarita dali mano olha a boca de 12 aqui alguém consegue comprar para mim três reais é verde Rodrigues seguiu a página mano mas é aquela coisa eu acho difícil um time só ruxar na gente não não precisa comprar não eu achei porque tipo assim se algum time ficar tentando ruxar eles vão levar com badão início da ranqueada ranqueada que você fica igual um pangaré debaixo da guarita eu vou dar uma calma aí para vocês e se caso não fechar naquela guarita na esposa de vocês a gente morre a gente morre mas se fechar na guarita é muita é a chance é grande mano risco de morrer também Oi tá vou pegar um coisa não relaxe então 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 você que manda mas não sei dá você tá calma não tem a calma não prega visão mande onde mas não passa calmar cada eu venho eu venho eu venho aqui de cima do couve eu tô com uma toca aqui é um bacana aí Marquês tem mais um Magão passa calma Magão tem marcado relaxa tô de boa não quero a calma para gente matar eles logo no 120 120 vambora vou só lutear ela aqui vou ralar tá pegando aí também eu tô sem tô sem calma apesar que ela também tá sem tu pegou as granadas né Rigui de volta tá comigo aham bora então Magão lutei aí vamos embora aí você vai onde Magão então onde é que é a calma mano a Marquesa sempre vem para a boa aí para gente jogar aqui ó a mais elétrica beleza pode pegar aqui ó e rotacionar por lá entendeu por trás fora fala Lucas fala Henrique bora que bora valeu jota choro vocês quer a mag 7 gente tô com aqui mano não não sou de tô de boa já tô de mag 7 já então tá bom vamos embora bora esse esse novo futuro aí ó tá aí ó não eu tenho 900 moedas eu preciso de um capo mano um capa 2 também tô de capa 2 compregui cadê os moderador tropinha pelo amor de Deus mano cadê os moderador do chat pistolinha de gelo não né eu tô sem capa 3 um pouquinho é duro e capa 2 também mano Motoka vai vai por fora de Toshinok tá por fora pro lado de esquerdo ou pelo lado direito lado esquerdo tá não lutearem post tá lutearem não então vamos por aí mesmo pelo menos essa primeira carro tinha gelo tinha reparador de colete eu preciso de um capacete 3 mano vai cair alguma coisa aqui ó na loja na lojinha aí ó vou comprar um sniperzinha bora tá com o dinheiro Henrique tô com 600 tá eu vou comprar um capa 3 mano dois mais aqui eu consigo comprar coquinho para gente vou comprar meu capa ó eu tenho 400 reais vou comprar um coquinho e duas munição de sniper aqui ó joguei a munição de sniper e joguei um pouquinho eu joguei mais munição reguei no chão munição de 12 tá pegou a gente bala dois na época e para o modo que foi a galera não cheio até passa Natal por favor apaga a a a a a a a eu quero patis pega aí para mim a a a a a a a a a Vamos esperar os caras, para aqui, Magal. Espera os caras. Espera o Regui. Pegou a X, pegou a X. Deixa eu só mudar aqui a configuração do meu amor. E a granada? Jogaram, né? Granada, vocês, tudo que tinha. Eu tô com uma Coranha 3 na minha sniper. Eu quero, eu quero, eu quero. Tô sem nada na minha. Tem um a um. Vou pegar pro esquerda, Magal, pro esquerda. Fica com granada. Joga, joga. Vem, pega aqui. Bora. Ó, o time da CPX tá trocando com ela. Vai fechar aqui em mais eletric, mano. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dominar isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos no banheiro, tropinha, depois dessa. Tá com cima? Ó, só que eu tenho uma granada comigo ainda. Mano, esse drop... Não, não. Ah, é. Fica com ela, Magal. Vamos procurar essa granada. Vai que tu precisa aí. Teve trocação aqui agora, mano. Teve nada, que é isso, mano. Caramba. Teto e multi só. Teve trocação nada, mano. Tá um drop aí atrás, mano. Caiu, vai. Caiu aqui agora. Deve ser muito bom. Atividade, viu, mano. Deve ter cara aqui. É ok, né, esse drop, hein, Magal? Ai, peixão. Tô quatro gelo aqui. Drop pra mim? Cara, na minha frente, na garagem, esse W, ó. Magal, não. Deve ser o time duelo. Acabaram de matar a ruiva. Bora lá, Magal. Obrigado. Aqui, ó. Avan tá na garagem. Joga aqui comigo. Tô indo. Tão correndo atrás de um time aqui, ó. Dei bala em um. Quase deitei, Magal. Deitei quase lá. Dá bala lá. Dá bala. É o time duelo aí também. Botopa, tô rilando. Eu tô rilando. Você tá sozinho. Tem um de moita aqui, Magal. Eita, mano. Tô chegando. Tô chegando. Tem um aqui encostado comigo. Atrás da antena aqui, mano. É uma moita. É uma moita. Tem um aqui comigo, mano. É isso aí mesmo. Eu não disse, pô? É isso aí mesmo. Tá em cima ou embaixo. Passou. Tem dois aqui. Tô chegando. Cheguei. Era o lanço. Ah. Marcau aqui na lojinha. Ah. Marcau um cara aqui lá no bigolão. Primeiro bigolão. Que a gente passou. Tá marcando lá, tirando alguma coisa. Deu bem aqui no... É Scarlet. É Scarlet. Quebra, 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 quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Ele tá preso, tá preso. Tá preso. Deu bem, deu bem. É o Jota, é o Jota. Finalizei. Eu desculpei o L dentro. Eu desculpei o L dentro. Vai, 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 vai. Comprou, comprou. Acabou o meu gelo. Acabou o meu gelo. Eu volto aqui. Eu volto pro mesmo lugar, Marcau. O Matoca, costa aqui. Traga, eu tô com medo. Tô contigo, Marcau. Tô contigo, Marcau. Aqui. Tô com o Matoca. Tô chegando, Matoca. Um tiro. Ah, é o Espeito aqui. Tô no costa. Trancou. Quebra, boa, boa. Quebra, quebra, quebra. É, você cura, Marcau. É, você cura, Marcau. Tá. Calma, galera. Calma, calma. Eu derrabei um, derrabei um. Calma, calma, é outro time. Relaxa. Aqui dentro ainda. Vai, Marcau. Só eu. Era o último, Reg? Não, não. Não foi direto. Ah, comprou. Vou comprar. Ok. Juntam vocês três, mano. Juntam vocês três. Não dá mole, não. Tô indo, Magra. Tô na fruta, Guido. Tô tomando um paraquedas. Tô tomando um paraquedas, mano. Ah, relaxa. Tá aberta a porta de trás aí, mano? Ah, tá, tá. Tá aberta. Ah, cheguei. Ai, tem costa aqui ainda atrás da... Não é coisinha azul. Ah, dá. Ai, agora já era. É o grilo, mano. Boa. Calma, 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 Magno. Calma, calma, Magno. É o... Carlos, Renato, seguiu a página. Tem moeda, Magno. Tem moeda? Não, zero meta. Zero meta. Nesse contínio aí do meio. Esse, porra. Relaxa, para a mira. Do lado, do lado de fora, Magno. Do lado de fora. Do lado de fora. Isso aí. Aí mesmo. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Aqui, aqui comigo. Dentro, dentro, na caixinha. Magno, calmou, Magno. Calma. Calma, amor. Boa. Tem moeda, tem moeda. Tem moeda, tem moeda. Tem um gelo, tem um gelo. E tem um moeda lá onde eu morri, velho. Deixa eu ver que a gente tem cara aqui. Consegue pegar? Eu tô sem, tô sem, tô sem fogueira. Não, tem um fogueira. Eu tô montando aqui, ótimo, Magno. Ou não, relaxa. Vai ter bala de quê? Junta com ele, dá bala de doze aí, ver. Doze bala de doze só. Beleza. Tropa, vocês podem pegar safe logo, né, mano? Bora, bora, Magno. Joga safe. Tinha um rushando no Magno já. Você viu, né, Magão, lá? Magão, não faz isso não, Magno. Você cai e ferrou. Você cai e ferrou, Magno. Rebaixa. Pega safe e já era, mano. Não, não, vamos dar buia, vamos dar buia. Um dos dois de picholos inteiro. Boa, relaxa, relaxa. O Magão tá safe aqui, mano. Não adianta, Mago, aí. Nem adianta tentar. Boa. Tenta com o Magão aqui, Magno. Ele tá safe. Magno, dois gelos só. Tem que melhorar o doze capa? Melhorar o doze capa, Magno. Tem como trabalhar aqui na direita, mano. O cara tá bugando, quebrando o nosso gelo tudo. Tá à direita ou na esquerda? Tá à esquerda, aí. Tá. Até com quanto gelo, Magno? Granada, Magão. Granada, Magão. Granada. Chega lá. Esquenta só um pouquinho, vai. Pode jogar agora. Isso. Pula, pula, Magão. Isso. Tô com a lancia, lancia. Relaxa, relaxa. Bota o outro gelo, vai quebrar o de vocês. São três, tá? Magno deu dano e três. Boa. Cara na esquerda ainda. Boa, Magno. Deu mais cinquenta nos dois. Mais trinta nos dois. Tô com o bagulho devagar, pessoal. Calma. Tô com o bagulho devagar. Volta, volta. Não dá não pra ir. Meu emulador, velho. Vai se foder, mano. Ai, não saiu minha bala, mano. Que era melhor que jogaram pela esquerda. Mas tá bom, tá bom. Quem foi que deu boia? Tá bom. Bobo, gada gostosa, mamãe. Na hora que eu vi Magão comendo, meia hora de gelar ali, já conheço. Bora reiniciar, Magão, emulador. Bora. Bora. Peguei. Imaginar. Bora, bora. Bora, bora. O foda foi que acabou muito recurso e, tipo, vocês morreram pro cara a coxa também. Vinha como ver. Porra, pro grilo, mano. Na verdade, eu morri pro... Eu botei o gelado pro direção ao grilo e morri pro cara que tava na outra garagem. Tava na outra garagem, né? Beberé, né? Boa, boa. Galera, deixa o likezão, família. Clica nas estrelas e se aparecer resgatar grátis, manda pra nós. Eu sei que nós poderíamos pontuar muito na frente dos caras. Mas aí eu falar uma coisa, mano. Ali, eu morri ali pro espeto de bobeiro, viu, mano? Porque, tipo assim... Não era pra eu estar só... Tipo, tá faltando paciência, pô... Uhum. Viu, mano? Tipo, a gente correu atrás do Jota e... Tipo assim, tipo assim. Naquela hora que deram o balão todinho, é porque falaram assim, ó. Na hora que... Me chama aí, por favor. Na hora que falaram assim. O cara tá dando a volta por fora. Aí qual é... Qual é a lógica, assim, na minha cabeça? Se o cara tá dando a volta por fora, eu vou pra esquerda, que é o mais rápido. Aí... Mas foi um monte de gente dando a volta atrás dele. Ao invés de ter que pegar a esquerda e pegar ele de frente. Que foi o que eu fiz, tá ligado? Não, então, então, maltoque. Eu acho que se a gente não tivesse dando a volta, a gente não teria pegado ele de frente, tá ligado? Foi, eu peguei ele de frente. Que na hora que o Regue disse assim. A gente tava correndo. Foi, foi. Não, mas é assim mesmo, mano. E a gente jogou por dentro, pô. Tipo, ficou dois por fora e dois por dentro. Mano, mas vou te falar, mano. Isso aqui, né? Deu muito certo. Ih, que vacilo, mano. Eu poderia ter matado o espeto ali, velho. O cara pinou muito em mim. É porque ele se trancou pra me finalizar esse nojento. E fora que, mano, na hora que vocês caiu ali, tinha outro squad na garagem, pô. É, eu vou no banheiro rapidão, troca. Segura aí. A gente não pode se desorganizar, pô. Se desorganizar, vai morrer um por um, mano. Eu e o Magno jogamos juntinho, ficou vivo. E, tipo, perdemos vocês, aí ferrou muito, mano. Mano, o pior sabe qual foi? Eu preciso ir no banheiro, mano. Dá licença rapidão, já volto. Na hora que eu falei. Pode falar aí. Por que não usa o Rafael? Porque não adianta muito, ô, mano. Rafael Aveloso seguiu a página. O Rafael Aveloso seguiu a página. O Rafael Aveloso seguiu a página. Voltei, voltei. Trocação bem na hora do comercial, o véio é eu, sem primo. Valeu, Lucas, pelas 15. Tropa, agora eu tenho que assumir uma coisa pra você, mano. Eu tenho que aprender a valorizar mais, velho. É, mano. Eu tava assistindo a live minha ontem, em duas partidas. Tipo assim, eu deitava um, dois, aí poderia valorizar, mas eu tentava fazer mais e morria, tá ligado? Agora eu acho que se eu valorizasse, tipo assim, viu o espeto lá, não pulasse. Esperasse de só que passasse a cal. Galera, o espeto tá aqui no gelo. Ruxa comigo, acho que teria sido melhor, tá ligado? Eu tenho que, eu tenho que aprender mais esse sentimento, sabe minha tropa? Esse feeling, né? Falei certo, tropinha, feeling. O feeling, né? Tem que ter mais... Valorizar, por exemplo. Em vez de, eu via que tava sozinho, e ele tava ali trancado mais ou menos no gelo. Galera, tá aqui no gelo. Eu não preciso arruxar só, tá ligado? É. E tipo assim, ontem na... Reg, era pra tu ter gritado comigo ali, pô. Pra eu ir te salvar, dava pra eu ir te salvado, pô. Dá pra eu te salvar, é pegar o... Na real, dava pra o Reg me salvar mais rápido e você salvar o Reg, mas... É de instinto, mano. E eu... Ele passou a cara e eu não vi, mano. Eu joguei que nem um... Não, mas isso aí, Magão, não copo não, porque é de instinto de jogador, tá ligado? Vocês não tem esse hábito de... De olhar, mano. Eu tava falando, Magão, tava vindo, não? Eu tava falando que tem gelo aí no luxo. Não, mas aí, tipo, era pra você ter... Vai, mano, vai, 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 vai. Dá pra ir, dá pra ir. Não, não, não. Encorajado, tá ligado? Eu peguei esse macete, mano. Não era certo, não, pô. Ia rei. Pior que ia, reguei. Dava, dava. Tranquilo. Mas se ele falou um lugar certo, eu não confiar, né? Aham. É porque, não, na real, eu... Tu falou um lado, aí eu entrei e não achei as coisas. Fiquei com medo disso. Vacilei. Mas é, Tropinha. Desculpa aí, Tropa. Eu vou valorizar mais. Eu tava vendo aquela jogada... Não sei se vocês lembram. Magão, sabe aquela jogada lá... A gente ainda deu buia. Lá em Kalahari. Lá em Kalahari que você subiu na casa e eu fiquei jogando granada. Que tem a Sky e outra em cima da casa ontem. Uma das últimas. Sei, sei, sei. Pronto. Eu tava vendo ontem na vó. De eu subi, deitei um cara. Aí o cara tava morto, a Scarlet desceu. Eu poderia só ter passado a Kalahari e ficado parado. Finalizado o cara, tá ligado? Aí o que aconteceu? Eu tentei matar ela. Ela me matou. Ela salvou o cara. Se trancou e ficou difícil pra vocês. É aquela coisa. Eu morri e não adianta. É o que eu já lhe falei. Tipo, tem vezes que você trem bala. Vai, leva todo mundo. Mas tem vezes que você deita um e morre. Aí, tipo, o cara salva e você não foi salvo. É que nem eu falo pro Magno. Magno, às vezes vai ter a ocasião que eu quero que você basicamente morra. Mas derrube três pra gente chegar lá e fazer valer a pena a sua morte. Mas eu quero que você jogue com nós. Porque se você derrubar um e cair, não vai adiantar nada, tá ligado? É, eu vou me policiar mais nesse. Valorizar mais, tropa. Exatamente. Tem que ter o auto-policiamento de... Boa noite, Tainá. Eu acho que eu já errei tanto que eu tô jogando bem freio, mano. Papo reto. Eu, em outras hipóteses ali, eu tinha salvado o Hegi e você. E tinha morrido por isso. E, tipo, no lugar de jogar com três, ela tem dois, que seria bem mais útil, tá ligado? Mas, com tanto medo de errar e deixar o Magno sozinho, eu fui tentar salvar vocês. Freiei, não salvei. Talvez isso acabou arcando que nós perdeu a partida. Ah, não sei. Talvez sim, você... Tipo assim, na hora que eu deitei dois ali na direita, era pra gente ter o seu e o Magão ruxa ali e a gente levava. Pois é, bem esse detalhe. Aí não vale a pena ruxar sozinho. Tava um pouco atrasado. Pô, e calmou, Magno. Às vezes tu tá tomando, mano. Calma, tu tá ficando meio afobado, pô. É. Não, mas ele tem que tá assim, mano. Porque, por exemplo, se ele vê que tem... Não, então. Mas é porque ele não olhou que o Reggae morreu, que eu morri. Ele derrubou um e ruxou em três sozinho, pô. Eu acho que ainda assim a gente ter freado ali também foi outra coisa que fez... Mano, era dois a menos, pô, tá ligado? Os dois últimos que tava, eu e o Magno dava um jeito porque ia ser uma trocação onde todo mundo ia se juntar. Tinha dois no chão tentando salvar. Se a gente quebra o fight ali, ia ser tudo ou nada logo. E se nós ganhamos, nós botávamos vocês de novo no jogo porque não ia ter ninguém marcando, tá ligado? Não, tem o cara das costas ainda. Tinha os cara das costas ainda, que era o que matou aí o Reggae. Eu acho que nessas horas a gente tem que arriscar mais, mano. Inclusive o Magno, né? Nas outras vezes, vamos fazer o jogo, mano. Não, mas é o que o Magno... Mas assim, mas o Magno fez o que a gente sempre falou pra fazer. Deitou um, dois, não fica tentando não. Bota gelo e avança. É isso. A questão é que ele, tipo, não tava todo mundo lá pra fazer isso com todo mundo junto, tá ligado? Aham. Só faltou isso mesmo, só faltou a gente. Mas valeu, o time tá bem hoje, pontuou em todas. É boa, o Motocca acabou de falar, tipo, a nós pontuou em todas. Isso é hoje. Belém, o Santos, filha uma página. Tem S mais quatro ainda. Olha só, eu dropei setecentas merda aqui na lojinha pra vocês, tá? Pegou o padrão aí embaixo, Egui? Não, peguei nada não. Não. Galera, o placar só amanhã agora. Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp eu quero eu quero que eu quero que apareceu as estrelas mano quando o cara ouvir assim ó é bagão derrubou o motoca derrubou o gui derrubou corre 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 não mas hoje a gente tá assim mano hoje é isso ali como eu disse ali foi um detalhe meu ali foi a culpa minha poderia ter valorizado mas isso aí eu já vou aprendendo é mais para você ver quando um do time erra consequentemente o resto erra também tá então é isso que a gente tem cara aqui aí tem mesmo cuidado aqui cuidado aqui ajuda eu pego eles costa aqui eu pego eles costa aqui onde é que eles estão a casa amarela casa amarela amarela também deve ser ruim mano cara punhou tudo marcado tem um colado com ele já foi salvado já foi salvado tá um pouco longe motoco 30 metros jogando olivera seguiu a página vai não viu é não vai não vai simbora não bora 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 minha tropa deixa o like não coraçãozão e vamos embora aquelas granada em uma tropa elas quero granadinha e extensão de colete se alguém tiver mano extensão de colete alguém viu alguém tem aqui tem não não granada extensão de colete boca de 12 extensão de colete boca de 12 nada né bora rodar lá vamos dar uma roletada lá mano na ponte meia onde seja a gente galera presta atenção vamos vamos roletar ou não vamos se for vamos ver como todo mundo junto aqui é o das cachorras seguiu a página motoca de um tiro de 8 e você não viu que eu dei na cara né rapadura o que meu jogo tá atrapando aqui meu Deus do céu agora eu já valorizei vi que os dois não tinham me visto esperei o time chegar e aí troca já estamos aprendendo que foi vocês então foi eu eu não e eu não e a quanta moeda magma 900 passa aí pra mim 500 eu vou roletar a cor pra gente aí da cor pra gente aí eu vou comprar um pouquinho duas moeda pega aí pega aí vai pegando aí tá comigo tá comigo é outro pouquinho eu peguei esse pouquinho eu tô com pouquinho eu tô com pouquinho já falta só o reggae falta só o coquinho do reggae não 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 guarda moeda guarda moeda ó e de gelo como é que estamos de gelo eu tenho e você mais magão 12 e tu tá então toma três ó agora magno não não já de magno relaxa é igual aí magno pegou boa vamos comprar drone agora sobrou dinheiro compra drone ali na máquina mano vulgo marcando rt seguiu a página que pegou as duas mil eu tô com três só não tem aumentador de colete lá não naquela bagaceira não vi mano e outro eu tô com dois quatro seis sete super kit mano tá eu tô sem mano tô sem vamos jogar vou dropar vou dropar dois aqui magna compra logo o drone aqui quem tá com as moedas mano compra o grano ligeiro branada granada todo mundo me deu granada já vamos jogar nas casas depois pega o rt pode ser essa aqui mano tá passou pedrão 12 e se passou pedra pedra também um também um também dois dois não adianta não vamos ruxar não vamos e aí eu joguei meu drop aí fora não precisa sair não galera quem confia no quinto boi a digita gg tropinha faz a boa fala everson boa noite fala a louca fala Henrique valeu lembra do motoca com a granada o céu meu eu quero granada troca cadê a granada aqui em cima e eu sei que eu tô sem granada o amarelo aí mano para arma aí cadê mina você termina não para botar na nossa escada bota a mina não no terra eu mano se pava então botando aqui ó bota escondidinho aqui na ponta riguei aqui ó esse drop eu deixei lá verificar que saiu então então eu lança e vão bem e seguiu a página vai lá embaixo marcando vai não vai não agora que eu vi vai subir lá tá vendo não na caixinha atrás de muro e o dentro da casa 200 a casa deu bem é o jovem e aí eles vão ter que subir mano relaxa a gente não pode uma costa aqui tem que dar uma costa e não pode cair mano eu me dá esquerda já lá da casa da outra casa branca botei gelo vai ignorar ele por enquanto hein a gente não 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 a gente não não vou rolar um sujeito não estão rolando esse gelac é dele já não é não ele tá com a rosa eu acho quebra esse gelac está atrapalhando bagol já passou eu me duelo tava casa rosa não tem ninguém tem um drone não para jogar tá na casa roda tá lá embaixo minha menina explodiu lá na casa de trás tá na casa rosa ainda tem duelo mano tá bom de passar lá atrás lá ó eu marquei um cair eu salvava eu salvava derrubar 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 jogando eles jogando eu puxar lá não é o bem onde na granada 176 um magão acho que é hora de jogar em tem de gelo nele avançando aqui bora agora é hora relaxa vai magão quando for salvar deixa que eu salvo porque eu tô travando demais ok mano triple kill todo mundo todo mundo pode receber direto tem 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 capacete aqui em cima mano tem capacete aqui em cima ou não calma tropinha calma mano que eu tô curando relaxa tem um 15 bala de lança ainda eu tô falando com você magão daqueles estão tão em cima magão aí 30 de 60 passou um passou dois bora 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 tô indo não precisa não precisa eles estão desesperados mano tá em cima tá aqui ó tá aqui ó e aí é boa minha tropa agora nós se garantiu mano agora nós se garantiu mano é isso rapaziada se embora mano não sei como eu fiz tanto 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 dando porque o que eu travei aí não tá escrito embora tropa quem gostou manda gg receba pai fora muito legal essa live em câmera lenta tropa todo mundo que tá na live se tiver assistindo pelo celular só precisa quem tá pelo celular computador não precisa beleza aperta nessas estrelinhas aqui ó quem tá pelo celular para receber grátis se aparecer resgatar grátis manda para nós faz a boa ver se consegue tropa e valeu pelo um centavo lucas machado no maravilhoso simbora a hora bora bora rapaziada e onde é essa o andaram e não se embora tá ligado pô espirro lan tá ligado meu amigo eu joguei tanta bomba aí nesses caras mano era subindo e eu tacando bomba valeu magno clicou ganhou 75 valeu caio henrique tropa os cara tão brabo com minhas granadas tropa digita para mim aí tropinha eles tão brabo mano com minhas granadas sim ou não tropinha cara tão brabo com as granadinhas do motoca tropa fala para mim valeu brenno valeu alisson valeu magno pelas 75 é isso mano valeu fernando clicou ganhou 75 também chuva de estrela tropa quem quiser receber aperta nas estrelinhas e aparecer resgatar de graça manda para nós e ora é sim mano tão até demais mano muito muito pistola mano valeu Wesley tamo junto bora que bora valeu davi fernando valeu vitinho ora mano o meu chefe aqui tá dizendo que os caras estão escranzinado com as granadas viu mano não não lá estão reclamando a granada tem 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 Tá chorando, mano Os caras querem chorar pra granada sempre Só que no fim das contas No fim das contas acabou granada Foi tudo na bala, mano Eu falei, ué, derrubou um de lá Derrubou um de cá, jogou granada lá Derrubou, salvou No fim das contas foi só na bala, irmão Vai ficar chorando Quer uma chupeta É porque assim, mano, é como eu disse O apelão da granada, além da parte Derrubar é que pronto, você morreu ali, mano Os caras subiu, foi só na boca Não tiveram como subir Pois é, pô E fazer o que? Joga granada O Magno derrubou na bala, mano O Jota avançou, o Magno deu bem no meio da cara dele Foi, rapaz Quando ele derrubou um, não sei quem foi Mano, e é porque eu não uso o Álvaro, mano De que você usasse Álvaro, mano? Aí, filho Ele foi ruxar, menina Ó, tipo assim Teve um ali que eu dei 176, mano Se eu tivesse de Álvaro Eu teria matado, mano Eu vou falar pra você Eu, se fosse você, jogava de Álvaro, viu? Se fosse Álvaro ali Ele já tava no lobby já, mano Já tinha chorado já Sim, eu tô falando É melhor Eu, eu acho melhor Hum, é porque eu gosto demais do look Ele tinha, mano Pra ruxar no final É bom demais Duas quilozinhas 270 de vida Aí o cara chora pra granada E pro motoboy mortal Ai, menino Não é não, tropinha Na semana que vem não vai ter granada, não? Família, deixa o likezão pra ajudar, tá, família? Hoje a gente tá meio, meio Meio, meio falido de like, né? Aqui a gente bateu a metinha já, graças a Deus, mano Ah, é? Coisa boa Eu boto 2K 2K é padrãozinho Padrãozinho? É Tamo com 1.342 aqui Eu acho que dá pra bater um em... 1.800 1.600 1.800 1.800 Dá, 1.10 ainda, mano É Bater Agora que bom Não, tropa Que não tá atualizando o placar mesmo, não, tropinha A Pampan saiu, vamos atualizar amanhã A Karina tá atualizando aqui A Karina tá atualizando pra mim aqui, mano É a K, mano É a K, mano É a K, mano A K, ela atualiza bem, mano Tá 111 a 97 Tá, tá atualizadinho aqui E ó, e ela bota o Buia ainda, ó Botou o Buia, Buia 5 Buia, nossa e 2 duelos Olha aí, tropinha Karina aí fazendo a boa 111 então, mano Já reloguei, tropinha Relaxa 5 Buiazão Tem quantas quedas ainda? Tem 4 quedas com essa Essa é mais 3 É, não dá pra ter um recorde não, né? Dá pra empatar o recorde A gente foi 9 e 1 Buia A gente fez 9 e 2 Buia no terceiro lugar Essa Hoje tá sendo um dos melhores dias, né? Por enquanto É porque tá encaixando, mano Tá encaixando tudo Bora Vem embora Eee, você gostou, Estadinha? Do charminho pra você, meu irmão? Você gostou? Seguiu a página 200 reais por semana aí, né? Aham 200 reais por semana Ó, 200 já dá 800 por mês, mano De pouco, cara Quase Bora-se embora, rapaziada Quanto é boia hoje? 100 Buiaz 2 em 2º lugar E 1 em 3º lugar Ah, Estadinha Você não viu, Amor? Deixa pra lá E o Magão tá conversando Ainda Esse Magão gosta de conversar, viu, mano? Já tá show e companhia Já tá show e companhia Fabiano Oliveira seguiu a página Mengão meteu peia Mótoquinha tá metendo a chibata também E aí, irmão Tá gostando do dia de hoje, meu amigo? Ninguém com a gente, né? Bora que a gasolina tá começando a acabar, mano O olho já tá começando a arder Quebra, hein? Nomei um Magão, já tô aqui, Magão Não gostei já Um tiro, um tiro, aí tá Um tiro Um tiro, outro marcado Um tiro, outro marcado Um tiro, outro marcado Um tiro, um tiro 620 mais um tiro Boa Tem mais um Me chama de cachorro mesmo, meu chat Bora Bora Tem como voar alguém aqui pra mim? Tem um cara aqui comigo Eu vou Chegando aqui É só voar e a gente rusha nele, talvez Tá Não, não vou Não tem arma de rush, mano Tem que ver a pessoa Caraca, tem um teste aí com o tio Bora Boa Eu acho que tá na outra casa Tá na outra casa, eu acho Tá, tá, tá Qual casa? Deu bem, deu bem Boa, boa Já arranjei a coisinha aí, mano Esse é o squad do... Do... Eu acho que era daí, velho Porque ele caiu sozinho, tá ligado? Não, daqui ele morreu todo Ele morreu todo Ah, tá Ok E esse squad aí deu boia Esse squad aí deu boia Esse foi o que deu boia naquela partida É Tô aí à vontade Ei, riguei, adivinha pelo que eu fui salvo, mano? Tu não vai acreditar, mano Deixa eu ver Pela roupa do motoboy Não, pelo capacete 2 que veio de novo, mano Ah, não, velho Você é muito casado, velho Com esse negócio aí Mano, veio o capa 2 O cara me deixou quase sem capa, velho Faz sentido, né? Como que vai vir se você não usa? Não, mas às vezes que eu uso salvo, velho De vez em quando eu usava pra vocês, né? Deixa o loot dessa daqui pra mim Se lutearam tudo lá Não Eu lutei, tava luteando aqui Mas se quiser eu divido Eu não tô muito bem de loot, não Tô com 3 gelo Eu tô bem zão de loot já Eu tô bem também de loot, mano Tô com mil moedas, Magno É, eu vou precisar Tô no chila Salve, Rony Com colete 2 só, mano Rapaz, eu pulei Tem outro colete 2 aqui, ó Pulei já dando peito, mano Aquele cara tá até agora sem pulmão Tô nem aí, doido Magno, 500 moedas aqui na loja Dropei Boa, valeu Eu tenho arma de rush até agora, mano Eu tô de... tem um a um P aqui, Magno Aqui, ó É, quer mag 7? Eu quero mag 7, se tiver sobrando Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá onde, Victor? Comigo Tu vai jogar com o que? É com a tua Eu tô de jeito de ter 6 Eu troco, eu troco Bora Deu pra munição aí Valeu Vai ser o que? Assentamento, padrão ou... Cadê o... não tem nem o raidinho pra aqui não, mano? Tem um aqui dentro, geralmente Tem uma moedinha, mano Tô com uma moedinha Eu tenho, eu tenho Caramba Deixa eu ajeitar Boa Bora, assentamento, bora Agora meu jogo tá sem travado Bora, tô só de perto de vocês Tô esperando também Tô aqui, já no voador Também, tô com Pode ir, eu vou Já tenho Alguém tem uma pistolazinha de cura? Eu Valeu, boy Bota um pouquinho mais pra cima, tá? Vou chamar meu drop já, viu, reguei aqui Pra ver se é W MP40 eu não queria, Adriano Não, MP40 aqui tá muito fraco O bagulho é jogar com as armas em Root e Pó Mano, pior que... Sem ser as 12, eu tô jogando MP40 É, eu gosto de... A1P é bem melhor, mano Se é 2, eu não vou jogar com a 1 Nossa Eu gosto de jogar com a 1 A questão é que... Ela não... Galera O padu aqui Já tô 3, 4, tá? Tô 4, né? 4, 3, 4 Eu vou ler esse 3 aí Na caixinha Tem... AC80 também, velho 3, 4 Ih, caiu o que aí? Ah, o drop É Tem cara aqui Vem Esse drop meu Vem o que, reguei Não, tem cara Eu acho que marcou o cara aqui, mano Não vi direito Ganchinho aqui em cima Granadinha de gelo aqui em cima, hein? Ganchinho aqui em cima Já tô de ganchinho já É o que, reguei? O que você falou? É o drop aqui na direita Tu falou que eu não drop? Quer que ver? É sim, ver o que? Não, eu perguntei Pensei que eu tinha visto Então eu vou lá então Tá em dia? Será minha tropa? Tá mesmo, viu? Com certeza, mano Bora lá É Capacete 3 SPD, mano Tem Mag 7 aqui, Magno Nessas casinhas aqui, ó E tem Mag 7 Boa Vou pegar mesmo Se tiver mais uma Mag 7 Eu quero, tá, tropa? Tô de MP40 MP40 é dureza Quer dizer, é um pedreza Alguém quer Eu quero extensão de colete Eu quero, eu quero Poxa, passou por um ali, Matocan Oi Toma aqui Mandei o pix do café? Deixa eu ver, mano Deixa eu conferir Se dá pra comprar mesmo café, mano Tem lance aqui no drop Peguei gelo Valeu, Diogo Valeu, Rai Lamp Pelos 50 centavos Mano, onde é que é 50 centavos Um café, mano? Tá barato, mano O pior que tem, mano Às vezes naqueles carinha que passa pra vender lanche, tá ligado? Aham, meu padrasto vende lanche, mano Já aumentou faz tempo, viu? Não, mas 50 centavos não tá não, Magão 50 centavos, cafézinho Não, mas pior que Às vezes o outro tem Carinha que vende por 50 Rapaz, mas valeu, mano Pelo, 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 do café, né, mano? Humilde, mano Já, já fez a boa Humilde, mano Aí, aí Aí, na fé Você vai ver É 30 centavos Humilde, cara Vem embora Aí, aí é dureza Opa, achei minha magoseta Eu quero só balinha de 12 Se alguém achar Pode aceitar aí alguém, galera Pega a visão É lá na sua casa Essa aí Mas já estão lá Chamaram alguma coisa lá já Ai, mano Alguém tem um réu pra comprar uma bolsa 3? Olha lá, acho que depois a gente coisa Não, tamo longe Bora Se der boia 10 anos fixo, beleza Tá sendo bomba Até agora, cara O magão A calma vai ser a lança casa ali, mano Mas, infelizmente Vai ter que quebrar a cara lá Acho que sim É, vai ter que quebrar lá, mano Mas Pra quebrar lá É melhor ir pela esquerda Onde tu tá indo mesmo Se for por aqui, mano A gente é quebrado Daqui pra chegar lá Eu preferia cair posto de comando, mano Então, bora pra lá, mano Tem tirolesa não? Posto de comando? Tem não Vamos ter que descer, mano Posto de comando? É, é mais fácil de entrar, mano É, depende, né Aquela antenazinha ali É do chato chão chão, chão Desfright, mano Calma, calma Deixa os caras, deixa os caras Vem, vem, magão Vem encostando Aqui embaixo Tem três embaixo Relaxa Tô curando, magão Tem dois, tem dois São dois, são dois, magão Tô curando, viu, magão? Cuidado E o outro não Tá no CR7 Derrubei, derrubei um Pode ir, vai Debaixo, magão Não, de cima Tô vendo o cara Pegando lá pela esquerda Lá o... Ai, Gui, Gui, bota aqui Bota a gema Não sei pra onde Pô Ai, tu não dá ajuda Ai, mano Eu não sei, mano Ai De cima De cima ainda, mano Dá não Ah, jogar junto, família Calvou aí o rei Calvou não Não Tô vendo se tem moeda Ih, eu acho que foi a esquerda, mano Tô vendo se tem moeda Relaxa, volta lá pra baixo Reseta o jogo todinho, magão Tá em cima ele Reseta o jogo Compra na lojinha roxa ali Eu vou comprar Ah, é verdade Tem uma roxa, né? É, tem uma roxinha ali Seis moedas, salvo os dois Eu tenho seis moedas Fala, Maria Fala, Diogo Tá, vai matar Hoje eu reguei Tô voltando aqui pra salvar, magão Não sei se é aqui Eu tô aqui no loot Tem quantos dinheiros Você, reguei? Tem oito? Salva um aí Já salva um desse aí Então, eu vou comprar só um aqui Eu vou cair no meu loot, então Se o magão tá lá Então relaxa, mano Cai aqui, magno Cai aqui no loot do motocan Não, motocan não Cai no meu ali, ó Tá perto Eu peguei o teu loot Eu peguei o teu loot Ah, safadinho Não, não, não Não, não, não O cara tá ali em cima, magão Onde? Ah, mano, caraca Desce aqui que eu tenho um kit pra tu Vou pegar safe Eu tenho como salvar o motocan Só não tem a moça Vai pegar a granada, viu, magão Granada, granada 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Não, não, não Kit, 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 kit Vocês querem ajuda aí, mano? Qual foi? Fala pra mim É só um lá É aquele cara lá enchendo o saco ainda São dois Eu vou tentar te salvar Vou ajudar ele Vou ajudar ele É melhor vir, cara Sobe, magão Só o que tu pega esses caras de lado Esse banana, mano Isso aí mesmo Então lá em cima Deu bem um É bom, vai magão É pra lá Vamos com o Magão Tá chegando, reggae Joga lenta Descendo aqui Descendo aqui na escadinha É outro cara já Magão, tem na frente dos caras E na sua na frente, Magão Boa Esse é o que reggae tinha visto Dá salva aí, Magão Atrás de você, mano Eu vou subir contigo, Magão Ajuda o Magão aqui Tem um com ele E o Magão tá na loja Passou lá, Magão Vai pra loja, Magão Esquece esse cara por enquanto, mano Vou salvar uma tropa Pera aí Faltar uma moeda pra não salvar ele Eu salvo, eu salvo É, onde é que eu caio, tropa? Eu pego o meu gelo, né, Magão? Peguei Vai lá Tem outro loot Não, não Vou cair no meu loot não Vou cair no canto Adianta não, mano Vamos pra safe Vamos pra safe Vem cá Bora, bora, bora Vou cair aqui em posto de comando Ó, tem cara lá na nossa casinha, tá bom? Eu acho que eu morro aqui Não sei, mano Eu vou ficar aqui nessas casas verdes aqui Então, na minha frente Deixa eu ver, deixa eu ver Eles não me viram não Me viram não Me viram, mas não me mataram não Relaxa Só tenta pegar safe, mano Olha ele pegando Estão mirando em mim aqui Quer que eu dê bala pra chamar atenção? Descer, hein? Tem cara na casa amarela Aqui eu tô morto, tropa Aqui eu tô fazendo só bico Tem cara na casa amarela aqui, tropinha Acho que mataram ele, viu? Mataram do gelo Tem cara na casa aqui na minha No meu S Aqui, ó Na minha direita, mano Um squad, um squad Um, dois, aqui tá safe Safe, três, não me viram Quatro, quatro Quatro caras aqui na minha frente, mano Tem quatro caras na minha frente Não atirei neles ainda E aí, mano? Vamos rotacionar aqui Rotacionar pra esquerda É melhor rotacionar pra esquerda, é Vai pra esquerda Nem vem pra cá, mano Tem oito caras aqui Você sabe que lá dá pra ver aqui, né, Magal? Tem um gelo aqui, mano Pronto, vai pra aí mesmo Eu tenho gelo, eu tenho gelo Tá tranquilo Eles tão roxando na casa aqui, mano Eles vão roxar na casa agora Olha, eles tão brigando com os caras daqui agora Tenta aproveita pra pegar safe Vem, vem, vem Ruxaram na casa, roxaram na casa aqui Deu B1 lá, deu B1 lá Pronto, beleza É, os caras tão roxando lá, mano Tão brigando aqui Os caras tão brigando Eu me mato aqui pra vocês me salvarem Deitei, deitei, deitei Tô jogando Não, a gente não consegue salvar Não tem lojinha perto não Ah Tomei de barra, gente Tomei de barra, gente Dá aqui, 105, dá as tendas Renan Silva seguiu a página Eu vou morrer avançando Bora Joga-se sozinho aqui Joga nesse sozinho Joga nesse sozinho Joga nesse sozinho Calma, calma, calma Pode quebrar? Vai, vai Aqui eu morri, aqui eu morri S4 do Marrento Eu derrubei dois na casa É o squad do J, tá? Beleza Tô sem bala de 12 Sem bala de AR Tá, tá quase pra você, irmão Deixa o cara... A AR tem muito aqui A AR tem aqui Vou pegar, vou pegar, calma Ô time, ganha essa pra nós, mano Tô com 16 bala de 12 só Quem confia no time, digita um, tropa Tropa, ó Vamos pensando já Calma, calma Tem pedra aí pra vocês Cacou, Verregui E Magão Já começa a pensar O que é que vocês vão fazer Tem caminhão Deu bem casa Deu bem casa Bora, bora aqui Bora jogar Peraí que eu tô sem vida, Magão Tô rilando um aqui Magão, tem cara na direita ainda, mano Fica aí, Magão Fica safe aí, ó Boa Tá safe Ih, calma Tô com 15 de gelo Relaxa, relaxa Aqui não tá safe Não tá safe, mas Além de se matar, relaxa Deixa os caras da direita Passar logo, mano Não, não precisa pegar A sensiladora não, tropa Deixa de aperreio, mano Calma, mano É isso, relaxa Deixa os caras da direita jogar Os caras da direita Tão jogando nele, pô Não atira nos caras da direita aqui Não atira, não Atira nos da casa Tá, ok, ok Relaxa O árvore tá safe aí, Magão? Não, não tá safe Quanto gelo vocês têm? Fala rápido, rápido 3, 5, 5 5, 5 Junta comigo aqui Que eu tenho 14 Eu vou fazer o gelo Relaxa Colou da casa 1 Colou da casa 2 Ficou ninguém em cima da casa, né? Eu acho Acho que não Bota gelo, bota gelo Atira neles, atira neles Ignora da direita Vou avançar gelo Avancei um Tô safe aqui Tô safe aqui Relaxa Atira só neles Atira só no Boa Não atira nos da direita, Mago Quebra o gelo deles da direita Tem granada Você, viu, Magão? Fazer granada Vai, Magão Fazer granada Tá salvando alguém que tá caído Boa Mais pra direita, Magão Granada Joguei, joguei, joguei Boa, Magão Continua Conta tua, Magão Boa, é isso, mano É isso 3 3 e 3 3 e 3 É vocês contra o Zezinho da padaria, mano É vocês contra o Zezinho da padaria, mano Marquei um, marquei um Calma, Magno Calma, Magno Um tiro, dei dois de 82 aqui Gelo, Magno Gelo, Magno Rilando kit, Rilando kit Não, já morreu aí Não, já morreu aí, Magão Boa É isso É buia, rapaziada Vou perguntar agora Vamos lá perguntar qual foi Estava com o 3 Vamos lá, vamos lá perguntar agora Qual foi o problema lá Qual foi, vamos lá Galera, todo mundo que tá na live Família, faz a boa Todo mundo que tá na live Aperta agora Nas estrelinhas Vou mostrar pra vocês Onde é Aperta nas estrelinhas, mano Aqui, ó Se aparecer a opção Resgatar de graça Não custa nada Manda pra nós Vê se você faz a boa, mano Clique e manda pra nós Arrocha aí, tropinha Bora, bora Valeu, Rylan Pelos 5 Valeu Barbearia Pelos 10 Valeu, meu maravilhoso Bom, bom, barbearia Valeu pelos 10 Sim, bora Barbearia Bora, bora, bora Eu nunca ganho Sim, bora Quantas quedas? 9 quedas já, mano Pontuamos em todas, tropa Todas E aí, meu time Boa, boa Nossa, cadê o time? A sexta queda foi o... Foi o que lugar, mas... Ó, eu vou falar pra vocês agora Vou falar pra vocês agora Eu vou olhar aqui, ó Vamos lá Primeira queda, primeiro lugar Segunda queda, primeiro lugar Terceira queda, primeiro lugar Quarta queda, segundo lugar Quinta queda, primeiro Sexta queda, segundo Sétima queda, terceiro Oitava, primeiro Nona, primeiro Que maravilha, mano Pontuamos em todas, mano Todas Isso Vai lá na live do elo, galera Fala lá Pó, 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 pó É nóis, rapora Vai, 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 tira, pão É isso, mano É isso Esse é o time que eu tava querendo, mano É esse time que voltou, mano Pó, 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 pó Vai lá, galera Hoje tá filé, tá, mano As galinhas tão tudo irritadinhas Nona queda agora Décima queda, Rodrigo O belo do Jota e do Bel Galinha irritadinha Galinha irritadinha O novo filme do Bel Do Jota e do Elo, mano Galinha irritadinha Pó, 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 pó Eu fiquei só escondidinho ali, tropinha Só passando a cal e já era, mano Vou falar uma coisa, viu, menino Não é evidente não, tropinha Tinha 18 caras vivos Tinha 8 caras comigo 4 do meu time Era 12 Então lá do outro lado tinha menos gente, tropa É matemática, família Sobe um, desce dois e já era O cara dizendo que eu tô sabendo demais Ai, meu Deus do céu Ai, ai Bora, 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 bora Ô, meu Deus Ó, meu Deus, humildade Pode entrar na salinha, mano Se você tiver um squad Oxi, os caras tudo voltaram, mano Uai, o que aconteceu? Caraca, mano Todo mundo quitou, irmão Quitaram? É isso Aí acabou Aqui acabou É, então, mano 9 quedas hoje E conversa com o pessoal do grupo amanhã Tá ligado? Eu acho que por hoje é só, viu, tropinha Parece que acabou Aqui acabou Sim, acho Cadê esses squad? Deixa eu ver no grupo aqui, mano Deixa eu ver Squad 12 Fazer o game Esquitou com 9 11 Diz que ia jogar 12 quedas Esquad 11 Quem é o time? Esquad 6 9 quedas, beleza Esquad 5 Shake Diz que ia jogar 12 Não jogou Esquad 3 da gatinha 9 É, mano Então é isso Os caras Disseram mesmo Que ia jogar só 9 Ah, eu vou já dar um ban aqui, mano Calma aí São 9 quedas É que o pessoal vai jogar só Eu acho melhor A gente parar, né Joga um 4x4 Pra finalizar E pronto É, eu acho que seria bom mesmo Valeu, Gabriel Pelo 25 Meu maravilhoso Deixa eu falar Vamos lá, Magão Falar com ele lá Bora, deixa eu falar Bora lá É uma lenda É nóis, tropa Eu acho que acabou, hein Tropinha Por hoje, mano Eu acho que vamos jogar Um 4x4zinho Pra finalizar E já era, minha tropa Os caras que estaram aí, mano Galera Falta 75 estrelinhas Pra bater a metinha da live A gente faz a boa Bora, bora, bora Deixa eu ver aqui O cara tá pistola, mano Aí não tem condição, não, véi Fada pelo não ver hoje Já que Vem, mano Tá aqui, ó Pacheco Querem 4x4? Tá aí, mano Mano, eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Vou meter o pé Bora só uma, Matocon Eu também Eu também quero meter o pé Mas eu vou com uma Pelo menos Duas, sei lá Galera, quem quer que a gente Jogue 4x4? Digita um aí, mano Antônio Aleph Seguiu a página Ah, fé barata, hein, mano Tézinha votando 2 Só porque o peso da votação dela é maior Aí não tem condição, não Esse Tézinha é uma lenda, hein, mozão Tézinha é uma lenda, hein, mozão Tézinha 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 Embora A briga tá feia lá na live duelo? Sério, mano Tão dizendo o quê? Tá por reto, mano A gente tirou 25 pontos de diferença, Regui E botou 21, tá ligado? Coisa boa, velho Coisa boa Pois a gente pontuou bem É, em todas as quedas a gente pontuou, mano Eu acho que não foi nenhum time deles que estão desestabilizados, velho É que a gente tá jogando, jogou bem pra caramba hoje mesmo A gente acertou muito hoje Diferente daquelas outras partidas que ele estava meio coisado e a gente tava jogando muito tranquilo Uhum E também não tá tendo muito azar de sempre E também não tá tendo muito azar de sempre Não, mas é porque... não, é aquilo, mano Querendo ou não, é que eu magoei a cabeça dura, mas... Mano, se você pegar meio... Vai ser mais fácil pegar safe, mano É matemática, tô É matemática Uma ponta é mais difícil, mas se pegou meio, é um passo e a gente tá na safe Bora Sim, sim Oi Oi, ó Ih, rapaz, meu jogo bugou só Oi, mago Reggie, cria a sala aí, vamo, bora 4 e... Como é que é? Como é que é hoje? Aí vai voltar 9 queda mesmo, é isso? É, vai voltar, vai voltar, mano Todo mundo tá chorando Cara, se eu tô com medo de abrir tela e travar tudo PC É, vai então, ó É, deixa eu... Eu vou te falando por aqui, ó Personalizada, cria a sala Aí tu bota... Personagem padrão, né? Personagem padrão, né? Tu bota... É, personagem padrão É... Bota em partida, bota loja competitivo Bota 13 rounds Magão, os cara tava reclamando das granadas, era o Magão? Direto Aí bota... Ouro padrão, 1.500 e pronto, acabou Qualquer senha que nós tenha adicionado, nós chamar eles Tá Aí tá reclamando das granadas direto, aí não tem condição não, mano Mó, toca, desde que começou o X-treino, mano Os cara... Só reclama Mas eles só... Eles... Eles procuram motivo pra chorar, sempre Sempre Se não é granada, é... 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 É corde Se não é corde, é... É os personagens Se não é os personagens, é... É... Ah, mano, pelo amor de Deus Bora Daqui a pouco vai chorar Só pra... Criou, vou só uma, viu, tropa Ah, eu também Eu quero jogar no máximo duas, velho Eu vou só uma, mesmo Tem os caras aí, Magão, cadê tu, Magno? Não, só uma, não, mano Vamos dois, fome Trabalhar Trabalhar, nada Já fez seis e meia hoje, tá bom Não, se eu vou poder parar, não Vou continuar jogando uma clássica, mano Jota Choro já mandou aqui Eu acho melhor nove quedas Que é menos granada na minha cabeça Rui Bira Alvarez seguiu a página Por isso que eu gosto da Scarlet O povo tá reclamando lá, mano A Scarlet disse, não sei o que vocês estão falando O cara joga bem, mano Eu acho maravilhosa, velho Scarlet é ruim, mano? Não, mano Você xingado lá, Maria Eu gosto da Scarlet também Gui tá querendo alguma coisa, mas não tá sabendo pedir Mas é aquela coisa, por do dia tropa hoje a gente jogou muito Jogar, eu perdi, champa mano caraca é bater aí eu bata devagar bata devagar o h vai jogar só com o mouse e o teclado só serve que o sagaz por no mobile ou eu e o magno aí magno vai tu e o j o que quer x1 com você magno ah não eu não gosto de jogar x1 não mano que x1 que man tá todo mundo trabalhando embora todo mundo jogar por e agora ele dá conta com a correr para gol e é é é e você pode falar lá dos outros posso sim o mago não é magno ou o o magão é magão e o regue é regue compra compra cadê cadê eu ia comprar um pra nada comprei nada comprei nada é bom comprar logo já foi já mano comprei gelo demais toma aqui um gelo toma gelo aqui vocês tomam um toma aqui toma aqui dropei dois gelo aqui ó dropei dois gelo vamos esperar até meu preto fazer gelo bora 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 ó bora bem e o e eu vou comprar tiradeira todo em aí vai atiradeira acho que pode não pode não eu não não é isso não tivesse a hora da tirar os personagens como né não não só usa se for para salvar reggae e relaxa tá de oufra não né não não vai fazer já vai abrir o pet já hoje já foi um o que tem que tomar já trocar o que tem que estar com o personagem pode quitar o sagaz E aí Gui, é, desfaz a sala e refaz, mano, falta a mano Tá, tá, eu vou fazer isso Receba, bora E bora, sabe o que eu tinha aí, brilhado, mano Errando tudo o que? Só na cara, porra Bora, chama aí de novo Ah, é por isso que ela tava reclamando com uma toca Chegou a hora, bora, solta o som Aí, três rodadas Tira o drop, mano, tu botou um drop Ah, foi? O melhor é que eu tiro o drop É drop, você bota não Deixa eu ver aqui, calma aí que eu vou ver Deixa eu ver aqui Vamos lá, tropinha, tosse por nós aí, mano, pra gente dar uma pizza, minha tropa Aí, tirei outro drop Boa Chama Chama Deixa eu botar uma senha aqui Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Galera, quem quer acertar zero neles, digita a mão aí, mano Quero seta zero, deixa eu botar um aí que eu vou dar seta zero pra esses caras X-treme acabou mais cedo? Sim, tropa, os times só jogaram nove queda aí e deu F Tá sentindo a energia? Improvavelmente, mano Vai ser de nove queda, pode comer só aqui Calou Calou Esse magro tá meio escranzinado, andando com o magro, mano Ou, ou, ou Pega três um, pio Ou pega três um Não, peguei, joguei um gelo no chão aqui Aí Aí A gente joga um daqui, mano Mano, a gente tem que jogar Joguei, joguei gelo pra vocês, gelo pra vocês aqui Passa um Passou dois Tem um na casa branca, um na garagem lá atrás E um na casa marrom, uma casa marrom Alguém joga com o magão? Magão, tá jogando só, pô Tô colocando tudo, magão Tô colocando, ele levou, levou setenta e oito na... A gente tem que ver que tá sozinho não, magão, senão tu toma Ele tá sendo rushado, magão, tu avisa Acho que é passar a calca, o amigo daqui saiu Dei dois de cem no marcado lá Chegando, magão Marquei o lance aqui, motocon Joguei aqui Marquei o lance aqui Um três aí Tomei deserto Outro na sua esporte, magão Boa, dá pra salvar, magão, se tiver gelo Sim, esse é muito mentiroso Primeiro na sua esporte Porra, foi mal Vitor Souza seguiu a página Só pra salvar o reggae Tô aqui atrás Vem, vem Não, eu tô com o cara pra desluxar, não acho Dá um, dá um, dá um, dá um, dá um Double kill Desistiu, foi pelo outro lado Não tá atrás da escadinha, viu Magno Pega a minha Double kill Podia cair, mano O Enzo me deu de 10x por cima do muro Pulou e me deu, velho Eu tava colado no muro também Putaram o Enzo, é, mano Crapelaram, velho Valeu, galera do Paraguai Tamo junto, José Tem capa no marcado Deitei o elo Bora, bora Tá salvando Tá marcado, tá marcado Tá ajudando, vai ajudar A última tá aqui atrás Relaxa, dá pra salvar Tá marcado aí Double kill Bora Já desestabilizou, mano Passou ali, tomou na cara É o reggae de CR7 Cuidado pra não comprar a K3, hein Não vale, né, K3 Não, não Mas vai coletivo Pode bugar, gelo Valeu no pixel de mil É, mano Se eu perder o mal toca paga Relaxa Ai, mano Não caí de bobeira, velho Não dá pra jogar em mim um cheiro essa aí o outro tá um cheiro de aqui a voto já rei Questa, Questa, Questa. Obrigado. Calma, calma. Primeiro sangue. Não tem não, falta só dois quais aqui. Tem, segura. Não consegui não, pixel, para salvar a torre. Calma aí. Calma aí, calma aí, Mago. Double kill, triple kill. Sem capa, hein? É só o elo, mano. Aqui o elo. Aqui o elo, hein? Calma, calma. Vamos jogar juntos. Estão vendo o pezinho dele. Espera aí, deixa eu pegar um pichão no pé dele. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Pode pular. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Boa, mano. Bora. Tá com muita, mano. Gente, esses caras jogaram, menino. E abriu pela esquerda ainda, por cima. Pô, nós botou, mano. E ainda pulei abrindo para o lado errado. Ainda bem que ela acertou, viu? Ainda bem que ela acertou, viu? Ainda bem que ela acertou, viu? Ainda bem que ela acertou, viu, amigo? Que ainda pulei olhando para o outro lado. Cadê, mano? Ainda bem, mano. Que ela acertou, hein, tropa. Joga a granada nele. Bora, bora. Olha aí, mano. Aqui o homem tá aí, ó. Meu Deus, mano. Não é possível. Milagre se acontece, mano. E aí, Zarulha. Fala caramba, rapaz. Três dentro. Três, quatro. Um passou base. Um passou base. Dois na esquerda, um na direita. Olha a esquerda de alguém, mano. Fugando. Fugando pixel aqui. Fugando pixel aqui. Vai tapa aqui. E não, as galinhas mesmo. Já vou estar sozinho aqui, hein, madão. Isso aqui, ó. Dois aqui comigo. Parece que ele parece que tá sozinho. Eu montei. Voltei, voltei. Tá sozinho aqui dentro dele. Vamos jogar nele? Passa direto. Não, não. Agora eu passo com o cara. Parece grama. Avanta pra esse cachote aí, mano. De capa, de capa, de capa. Essa aí. Avancei quase. 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 valeu lucas valeu mic valeu junho valeu jl galera vai deixando o like tropinha faz a boa amassando bater ninguém ainda mano só deitando pelo menos dessa vez eu fui para o canto certo tem mais um com ele tá tem mais um tem na outra casa já tem na outra casa eu vou ver onde tá o cara o teto verde eu não faço para a esquerda um eu tô contigo mago então é o sozinho mano tô vendo três aqui passou na minha frente tô vendo magão passar para então estão indo para você magão eles já tô com você magão já tô com você já eu tô com você que ajuda vida sem vida marcado eu tenho um o outro tá um tiro o outro tá um tiro juro Joga no Enzi, joga no Enzi. Ele tá rilando, ele tá rilando, tá rilando. Alma. Tava na esquerda aí, no meu corpo ali, na esquerda. Se cura, Magal. É isso, é de vocês, mano. Eu confio. Não tem como vocês perder não. Eu congelo só, tô congelo só. O capa dele tá bem ralfado. Entra por aqui, ó. Só fazer a trade aqui, mano. Fazer analógico aqui, mano. Ele vai ter que aparecer. Opa. Capa, capa contou, contou o capa. Boa. Pode rushar ele se quiser. Double kill. Tira nele, tira nele. Isso, porra. É isso, mano. Bora que bora, tropa. Vem embora. Valeu, Júlia Garcia. Valeu, Lívia. Valeu, Matheus. Valeu, Raimundo. Valeu, Eko. Valeu, Pierre. Valeu, Alassie. Pegar KHA extra no final, menino. Tá vindo ver se você já é de capa 3? Não, não. A gente sabe a regra, pão. Pegu ainda é humilde, veio com um personagem a menos, mano. Pra facilitar a vida dos caras. Passam aí, passam na frente já. Magão, tem dois com você. Qualquer coisa tu recua, tá? Tem um nessa caixinha azul, eu acho, mano. Peguei visão aqui, o Enzo tá passando. O Enzo tá aqui, ó. Na direitona aqui. Parquei ele. Eu acho que tem um aqui, ó. Cuidado pra não passar por uma tona, mano. Muito sem vida esse marcado, tá louco. Muito sem vida, velho. Joga nele, joga nele, joga nele. Tem dois aqui no meio. Um com você, Magão. Finaliza tudo aí também, Magão. Boa, Mago. Boa, Mago. Jogou muito, mano. Bom, Mago, a gente vacilou. Não foi a galera pra gente ter feito um jogo pras costas, mano. Ô, Gui, foi mal, mano. Eu não vi, eu não vi. Tu não viu, não? Não vi, porque, tipo, tu marcou o Elam nas minhas costas, eu puxei nele, ele botou o gelo um ré com o outro. Não, mas era o outro que matou a gente, tá ligado? Eu não vi, mano. Eu sei que eu caí pro Elam, fui ruxar nele de botão. Aí caí. Ah, valeu, bora. Ah, valeu, bora. Mas eu fui ruxar no Elam porque ele tava juntando onde o Mago... Tava dois aqui, dois, mano. Ninguém passou pela direita, agora. Eu na direita, lembra? Como é que tá a cala aí? Tchau. Passou, passou agora. Passou agora. Então vamos jogar na esquerda, 4v3. Joga lá vocês três, joga lá vocês três. Bora, Magão. Minha tapa é 69. Tem tapa aí, né? Boa. Quatro que eu botar gelo pras costas, mano. Quatro, eu derrubei um, tá sem vida, dentro da garagem. First Blood. Abriu dois, pega, pega o Mago. Só tu, Mago. Tá sozinho, tá sozinho. Não, 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 não. Não, não, não. O Gui, o Gui, o Gui, o Gui. Tem que dar. Mas tem que finalizar, tem que finalizar, tá? Eita, ainda virou do negócio. Double kill. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Pô, deixei tão bonito o cara ali, tropa. Nossa, o pior que o meu chefe tá pegando, viu? Júlio, eu também, véi. Bora, bora aí, não é assim mesmo, ó. Eu tenho, pede Já foi, já foi, já foi, valeu Mano, e a gente quebrou no meio aqui, não dá certo, não? Não, eu já acho que eu vou Tá, vou meio aqui Passa a calda, é muita bala, pouca bala Ah, já ruxaram, mano, olha aí, magão, passou do teu lado, mano Já tudo aqui, passou, já tá nossa base, já, mano Mas como é que ele já tava na base, doido Por dentro da casa não foi que eu tava marcando a casa, foi Nossa base Passou pela direita Puxou aqui Direita é impossível, porque ele matou da esquerda, magão Ah, tua direita, tá certo, passou tua, tua direita Recorre, 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 recorre Double kill Mano, tem que ajudar o Magno, mano Safado Tentando, mano Tropa, vamos jogar, mano A gente não vamos esperar a gente tomar atitude, não Vamos tomar atitude, que a gente toma atitude A gente que controla a fight A gente poderia deixar o Magno solo Porque a gente tá vendo que o Magno tá falando solo, tá ligado? É, pô, beleza, mano Eu me viro, eu me viro Joga no que tá solo também, tá solo? Bora Bora Bora, Magno, bora Magno aqui Aqui, aqui, aqui com o Magão, dois aqui no Magão Bora, Magão comigo, Magão Me tranquei, me tranquei Tem um aqui no container em cima do meu loot, em cima de mim, em cima de mim Tem um comigo aqui ainda Joga no motote, joga no motote, joga no motote Joga no motote Tem capa Dervei, 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 dervei O último tá aqui Double kill Double kill É isso, mano É isso Boa Pode subir nesse negócio aí, pode esse negocinho Pode, pode Pode, pode Os caras devem ter ficado brabo agora, viu, tropa Me tranquei mesmo Rapaz, o Jota tava me querendo, viu, tropa Que onda é essa, doido Bora, vou contigo Rapaziada, quem tá gostando do 4x4 contra os fracos, é dito aí, eu e tropa Dois comigo, dois comigo Joga aqui, rapaziada Três, 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 três Bora Magão, se pegar aí é o fino, hein, Magão Bora, Mago, jogar aqui não Calma, calma Deixa o Magão pegar ali Calma, para a mira, para a mira Para a mira Ah, mano Ah, eu não consigo Pulei, mano Deitou um Deitou um Deitou um, tá parado aqui Ai Tá salvando Tá salvando Quase foi, Magão Deitou quase, mano É porque o Magão falou, mano Foi, foi, foi Mas eu dei capa, boy Papo, tu acertou o tiro nele, não? Agora eu não sei que tem a doida, eu acertei de novo Ele tava, tipo assim, um tiro, aquela calda e um tiro Mas eu não sei de vida, menos isso, tá ligado? Uhum, eu dei tiro nenhum ali, mano Aquele um tiro, que é um tiro de AW É? É Valeu Wesley, valeu Caio, valeu Edson, valeu Pedro, valeu Isa Vou jogar na direita aqui, mano Ninguém subiu aqui, mano Samuel Silva seguiu a página E a direita Aí, na garagem dois, Magão Tem um espeito à esquerda Cuidado, Matão Olha lá Recuai aqui Ua, vou ficar aqui Tem um aqui já, mano Tem um aqui, avançando, avançando Ah, tem dois aqui comigo Pega, 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 pega Deu bem, deu bem, deu bem Dois aqui comigo Pega, 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 pegou, pegou Deu bem, também Decei um, deitou um, deitou um Deu bem, também Dois comigo, dois comigo, dois comigo Primeiro blood E capa nesse marcado Boa TRIPLE KILL Bora Bora Bora, bora, bora Acabar com esses caras Que eles vão ficar estourando agora Bora aqui, bora Não deu tu te trocar não, tropinha É, mano Aqui é sempre pra nós Vamos esperar, vamos esperar Joga, joga na casa Passou um, passou um, passou um Jogou na casa já Passou três, passou dois Passou três Um pato só aí Vamos chamar uma toca Vou não, vou não, voltei Eu dei capa neles também Foi, capa trocada As paredes estão atirando, mano Que isso Que isso, mano Eu não sabia que tinha pixel não Desculpa, tropa Eu dei capa aqui Tô reclamo Ai, mano Foi mal, perdi essa Porque eu não conheço 4x4, mano Achei que era já A primeira blood Porra, mano Entreguei demais, tropa Pô, que Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Não economiza dinheiro agora não, viu É o último Compra tudo aí Precisa de equipamento Precisa de equipamento Obrigado Foi mal, família Desculpa aí, troca Não gastei nenhum, pior, viz Joguei, os caras nem fizeram Gladeson, Kamikaze seguiu a página Dois comigo, dois comigo Tô contigo Tem dois comigo aqui também Ah, então vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Joga 3v2 aí, joga 3v2 Aqui tem dois Só vai, só vai, bora Avançando em mim aqui Tô reclamando Agora, quem sabe o que tem os dois aqui já Joga aí, joga aí, joga aí, boa Acabou meu gelo, acabou meu gelo Toma um, joga um Pegou gelo, pegou gelo, Magno Eu preciso de ajuda Jogou um gelo no chão Jogou dois aqui, mano Vocês tem que engolir o cara aí Tá na garagem, tá na garagem Boa, boa, boa Vai, 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 vai Está falando, tá falando Ah, f'tropa e deram e embora minha tropa até o tempo que deu não como assim mano seguiu a palavra josiane valeu minha maravilhosa se embora porra família quase 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 galera aperta nas estrelinhas se aparecer resgatar grátis manda para nós faz a boa não custa nada beleza e hora bora quase quase maninho o entendendo valeu josiane valeu junho valeu gilmar valeu daveson valeu joão carlos valeu Henrique valeu abril fala lex e aí se eu vou para não troca e aí se eu vou para não vocês vão outra eu tô com vontade não eu também sabe vocês ser manda aí se não quiser que não tá não valeu irão bateu a meta da estrelinha hoje estamos junto mano eu vou lá vou lá vou finalizar então valeu 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 então fechou valeu vocês vão mais não vamos não vamos não E aí valeu magão valeu regui valeu magro até amanhã mano Tropa, todo mundo que tá na live aí, ó Muito obrigado pela livezinha Foi maravilhosa, mano Pontoamos bastante hoje 4x4 foi legalzinho demais, mano Foi muito legal 4x4 Eu gostei pra caraca, velho Muito obrigado a quem participou aí Vou finalizar nossa livezinha por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, ó Beijão, amanhã 10h30 e 8h30 da noite Estreino, tranquilo? Fiquem com Deus, tamo junto Foi Fiquem com Deus, amém